Eu sou Maria Cecília Rossi, eu sou graduada e fiz o mestrado na Fundação Getúlio Vargas em administração de empresas, sempre trabalhei na área de mercado de capitais. Então eu fui de corretora, fui de banco, fui de BMF, fui de Bovespa, depois eu tive um convite para ir para a Superintendência de Desenvolvimento de Mercado da CVM. Lá no ano de 91, que era o começo da vinda do investidor estrangeiro para cá, essa área é a área que fazia as normas novas, e era a presidência do Ariosvaldo Matos Filho, que foi uma presidência muito inovadora. Eu tive a oportunidade lá, depois de ir para a chefia do Departamento Internacional e, finalmente, para a diretoria, membro do colegiado da CVM. Quando eu saí, eu montei uma consultoria na área de mercado de capitais com foco em regulação, autorregulação, compliance, e de uns 10 anos para cá, eu comecei a me interessar por essa área de governança corporativa. Eu tive um convite do Raimundo Maliano, que era candidato, então, à presidência da Bovespa, ele queria montar uma chapa, e ele falou, eu acho que tem que ter mulher, tem que ter diversidade, e ele colocou uma pessoa de área sindical, colocou uma mulher, enfim, ele tentou fazer uma coisa que, segundo ele, é tentar não falar sempre para a mesma paróquia, trazer outros públicos. E aí, eu falei assim, gente, mas o que faz o conselheiro? Aí, eu fui fazer o curso de conselheiro de administração do IBGC, acabei fazendo depois outros cursos, curso avançado, tem um curso que se chama Board Case, que é uma simulação de situação de conselho com atores, professores, atores, e depois acabei até me tornando uma professora atriz desse curso, que é uma coisa bem interessante. E comecei a atuar em consultoria nessa área e em conselhos. Então, eu agora, quando teve a desmutualização da Bolsa, com a abertura de capital, eles criaram uma empresa à parte para fazer a supervisão dos negócios da Bolsa. Essa empresa se chama BMF Bovespa, na época era só Bovespa, supervisão de mercados. Quando juntou com a BMF, ficou BMF Bovespa, supervisão de mercados. Ela é uma empresa do grupo, o BMF Bovespa, mas é uma empresa separada. Eu tive o convite para ser a presidente do conselho de administração, depois eu fui presidente do conselho de supervisão, hoje eu sou membro do conselho de supervisão. E sou conselheira também da Ambima, no conselho de regulação de fundos de investimento, e sou conselheira da BVCAP, que é a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital. Eu já ministrei esse assunto aqui no curso de excelência, há uns dois anos atrás, e foi uma experiência muito interessante. Então, eu fiquei muito contente quando me convidaram para voltar aqui. e eu queria dizer para vocês que realmente me sinto honrada com o convite, me sinto muito animada, porque Maria Maria Antônia me disse que a turma pergunta muito, é muito interessada, gosta de falar, e até ela me pediu que mudasse um pouco a dinâmica da aula, para dar mais espaço para vocês interagirem. Então, eu acho assim, até porque a situação de dois anos para cá mudou muito, e eu acho que colocou muito em evidência a questão da governança corporativa, por conta das várias crises, vários escândalos que a gente assistiu no nosso país, eu acho que a turma de hoje certamente tem muito mais noção já do que é governança, seus princípios. Então, eu pensei de a gente fazer assim, a gente propõe que vocês discutam entre vocês um pouco, e depois a gente passa um pouco sobre o que é uma síntese. A gente vai ouvir o que cada grupo falou, não todos, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas tentar que ao longo da manhã cada um fale um pouquinho. e depois vocês vão receber online um material que é bem mais completo, com mais informação, porque se a gente for descer o detalhe de tudo, a gente não vence todo o assunto nessa manhã. E eu tive uma recomendação especial também, que não ficasse muito na teoria de governança, que falasse mais um pouco de questão de governança na empresa estatal, as peculiaridades, e a própria governança da Sabesp. E aí, uma outra coisa, eu queria deixar vocês super à vontade, quem for de área afeita a coisas que eu vá falar, pode se manifestar, pode completar, os especialistas são vocês, nas suas matérias específicas. Então, absolutamente não se sintam constrangidos, fiquem à vontade de participar, está bem? Está todo mundo sentado de uma forma boa? Então, está bom. Então, o conteúdo que eu proponho, que a gente cubra essa manhã, é uma pequena introdução à governança corporativa, falar um pouco do sistema de governança corporativa, quer dizer, como é que isso funciona, e aí entrar em governança corporativa no Brasil. Esse conceito de governança, governança sempre existiu, mas ela emergiu a partir dos anos 90, até por conta de escândalos também, no âmbito internacional. Aqui no Brasil, surgiu por outras motivações. Então, é por isso que eu acho importante a gente destacar panorama internacional e panorama brasileiro. Vamos entrar em governança na Companhia de Controle Estatal e aí, finalmente, falar de governança corporativa na Sabesp. Eu cheguei um pouco mais cedo, porque o trânsito ajudou, e fiquei conversando com um colega, o Celso? Celso, né? E aí, a gente começou a conversar, ele estava falando da área dele, e ele estava falando que, lá pelos anos 70, ninguém ligava muito para essa coisa de você jogar resíduo no rio. Quer dizer, a partir dos anos 70, é que começou essa conscientização a respeito do patrimônio ambiental que tem que ser preservado. Então, com a governança, acontece uma coisa parecida. Foi mais ou menos de 90 para cá, e no Brasil mais para o fim dos anos 90 para cá, é que essa questão da governança emergiu. Mas eu acho muito rico a gente estar nesse momento discutindo isso. Eu, para falar a verdade, em 94, me convidaram para integrar um grupo que estava discutindo a formação do que hoje é o IBGC. E eu fui na reunião, e aí eu falei assim, gente, mas esse pessoal fala de sexo dos anjos, essa coisa assim, parece tão lá em cima. E eu só fui me dar conta do que eles estavam falando, e é da necessidade disso, quando, muito tempo depois, já em 10 anos depois, eu tive o convite para o conselho da Bovespa, para o conselho de administração da Bovespa. Então, eu acho assim, lá nos anos 90, para quem não estivesse realmente já no topo, esse conceito parecia muito etéreo. Hoje em dia, não. Em todos os níveis, você vai perceber que tem uma contribuição sua, como colaborador da empresa, na questão da boa governança. Eu espero que isso que a gente cubra hoje, está bom? Então, eu queria já começar com um esquenta. Eu queria que vocês discutissem, em quatro, cinco, o que vocês entendem por governança corporativa. E aí nós vamos pedir para umas três pessoas falarem o que o grupo achou, e vamos entrar em algumas definições. Está bom? Cinco minutinhos. Pode ser? Gente, deu o nosso tempo de cinco minutinhos. Eu queria dois voluntários, um do lado de cá, um do lado de lá, para falar o que o seu grupo discutiu. Quem quer falar? Bem, bom dia a todos. Meu nome é Ari. O nosso grupo aqui discutiu e, de forma bastante sucinta, a gente concluiu que governança é um processo que envolve trazer para dentro da gestão da empresa todas as partes interessadas, ou pelo menos as principais partes interessadas, para tomar parte ali do processo decisório e, de forma geral, decidir os destinos da corporação. Está bem. Aqui, tem microfone aqui já. Tem aqui. Chegou. Aqui a gente discutiu que governança corporativa... Primeiro, a gente falou de estrutura de controles internos, mas ampliamos isso aí para um ambiente de controles internos, envolvendo conselho de administração, de ética, de auditoria, para garantir, primeiramente, de uma boa gestão interna, mas visando também, principalmente, transparência, prestação de contas, para as partes interessadas, stakeholders e acionistas. Está ótimo. Tem mais algum grupo que falou alguma coisa além disso? Não precisa repetir o que já foi falado. Só além disso. Então, a gente já teve a questão dos controles, do direcionamento, do atendimento a vários públicos, alvo da empresa. Você tem uma contribuição? O seu grupo tem? É central, não é? O que o grupo... Obrigado. É só uma contribuição. Na verdade, é só complementando o que os colegas falaram. Na verdade, governança é um conjunto de processos e procedimentos envolvendo toda a empresa, de forma mensurável, e que permitam administrar e acompanhar a empresa sobre todos os aspectos. no caso financeiro, nós citamos alguns exemplos, financeiro, ambiental, e, de preferência, o quanto que ela está atendendo ao seu objetivo enquanto negócio. Bom dia. A gente chegou a alguma conclusão, até para complementar o que os colegas falaram, em relação ao objetivo da governança, na finalidade, de a gente facilitar o acesso ao capital. As boas práticas de compliance de governança corporativa, elas vão facilitar o acesso ao capital externo e, assim, conseguem contribuir com a própria longevidade da organização. Então, olha, eu acho que os elementos todos estão saindo. Então, como eu pressupunha, tem já muito conteúdo de governança na cabeça de vocês. Eu vou começar com uma definição que foi dada por esse Sir Adrian Cadbury. Ele foi responsável pelo Cadbury Report. Vocês têm aí? Ah, desculpe, desculpe. Desculpe. Então, eu vou partir de duas definições. Uma que foi a primeira definição de governança corporativa, que esse Cadbury, ele foi escolhido para fazer um relatório e uma sugestão de código de melhores práticas depois de grandes escândalos corporativos havidos no Reino Unido. E ele chegou com essa definição. É um sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas. Isso foi em 92. Avançando, a gente foi juntando mais elementos nessa definição e vocês vão se reconhecer daquilo que vocês discutiram em vários pedacinhos dessa definição. Esse Lélio Lauretti, ele é um dos fundadores do IBGE, é uma pessoa que tem quase 90 anos, mas eu reputo como um dos bastiões desse tema, governança corporativa aqui no Brasil. A governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e monitoradas. Então, quando a gente fala dirigir, você dá uma direção. monitorar é controlar para que a direção seja seguida. Então, para isso, é preciso, como falou o Rogério, os controles com o objetivo de valorizá-las como entidades econômicas sustentáveis, trazendo o elemento aqui do colega. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios éticos. Então, assim, ela está acima, ela está mais alto do que pede a lei, ela está no nível da ética. em recomendações objetivas que orientam os relacionamentos entre os sócios, os administradores, quer dizer, o corpo executivo, os órgãos de controle, que nós vamos ver quais são, com vistas a harmonizar os interesses de todos os stakeholders. Então, tem que harmonizar o interesse de quem está dentro da empresa e com aqueles que fazem parte do ambiente no qual a empresa atua. a discussão internacional surgiu muito em função de um conceito de conflito de agência. Então, eu diria que, num primeiro momento, a governança focava numa questão bem interna, quer dizer, os públicos-alvo não eram ainda tão amplos como a gente considera hoje, porque abrange toda a sociedade no qual a empresa está operando. naquela época, do início da discussão de governança, o que se percebia é que, assim, você tinha acionistas ou sócios, você tinha uma representação deles no âmbito de um conselho e você tinha diretores e gestores. Entre esses elementos ou essas figuras, você teria vínculos de atuação ou de reporte, de prestação de contas e o que se começou a perceber é que, às vezes, o interesse de alguém que tinha poder para tomar decisões pela empresa não era convergente com o interesse de quem era o dono da empresa. E isso poderia acontecer em várias esferas. Então, o conflito de agência é justamente a ocorrência de uma decisão por alguém que pode decidir pela empresa contra os interesses da própria empresa. Então, uma coisa, assim, muito típica. Diretores, gestores que passam a se atribuir remunerações que são, às vezes, incompatíveis com a remuneração que o próprio acionista está recebendo. Ou então, digamos, a diretoria ou o conselho resolve que agora todos os conselheiros têm que ter um carro de alto luxo porque isso mostra a solidez da empresa. Quer dizer, para o acionista, para o dono da empresa, isso não é um objetivo da companhia. E, assim, as viagens têm que ser primeira classe porque isso mostra que a companhia está muito bem. E é lógico que isso, digamos, é a coisa miúda. A coisa mais graúda é relacionamento com partes relacionadas, começa a fazer contratos com fornecedores a preços que não são os mais convenientes para a companhia. E aí, a gente tem um hall muito grande de desvios que, infelizmente, a gente tem assistido com uma frequência maior do que aquela que a gente gostaria de ver. Eu queria que vocês discutissem um pouquinho entre vocês o seguinte, o que fez com que a empresa, num determinado momento, tivesse, então, sujeita a essa dissintonia entre aquilo que é o interesse do sócio e aquilo que é o interesse dos seus agentes, daqueles que podem agir por ela. O que levou a empresa que, por séculos, andava no objetivo de crescer, no objetivo de ser lucrativa para essa outra dimensão que exigiu um outro tipo de enfoque da administração. Quer dizer, aquela administração que a gente estava acostumado a estudar no curso de graduação, que vai da pirâmide do CEO para baixo, ela já não dava conta de todas as questões que envolviam a empresa. E aí, precisou surgir esse conceito da governança corporativa. Então, que elementos vocês acham que surgiram nesses anos, fim de anos 90, lá fora, anos 90, lá fora, fim de anos 90, aqui, que tornaram as empresas mais vulneráveis a ter tomadas de decisão contra os seus próprios interesses, contra a sua própria longevidade? Vou dar três minutos, senão a gente vai tomando muito tempo da aula. Então, Priscila, qual é, na avaliação do seu grupo de discussão, quais os elementos que levaram ao surgimento dessa discussão sobre governança corporativa e esse desenvolvimento todo na discussão deste tema, que era completamente desconhecido, ou pelo menos não chamava atenção de ninguém, porque não tinha dissonâncias entre a ação de quem agia pela companhia e o interesse da própria companhia? Você, Priscila? Acho que o fato que desencadeou mesmo a... Não dá para ouvir o pessoal lá. O fato que desencadeou mesmo, acho que ao pensar sobre tudo isso, foi a quebra da Enrol e Arthur Andersen. Acho que foi a partir daquele momento que se percebeu que a diretoria acabava tomando as decisões sem muito controle ou fiscalização. E acho que talvez não fosse nem se for buscar um culpado, a diretoria mesmo. Acho que foi dado esse espaço. Os acionistas e os conselheiros acho que não se envolviam muito. Até hoje a gente vê se um esforço do IBGC enorme para fazer com que os conselheiros assumam o papel que seja deles e participem e controlem e fiscalizem. Tá. Tá legal. Tem o Adalberto lá atrás que era já inscrito no grupo que tentou se inscrever na pergunta anterior e fiquei devendo. Aí eu queria que desse a palavra para ele. É o Adalberto lá na última fila. Oi, bom dia. Bom dia. Então, a discussão foi bem essa que tendo em vista esses casos de falsificações ou manipulações em demonstrações contábeis das empresas. Você querer mascarar valores contábeis basicamente você tentar mostrar números que não existem sobre a empresa interesses pessoais tudo isso levou a governança corporativa. Então, é um conjunto dessas ações. Todos já citaram a empresa que foi um dos marcos desses controles da COSCO e demais controles. Então, basicamente é isso. Está bem. Tem alguém que queira acrescentar deste lado de cá ou uma moça ali? Você fica para a próxima que a gente vai prestigiar as mulheres que estão em minoria. Passa aí para ele, por favor. Você é você? A chegada para ele. Depois é você? Você fica inscrito para a próxima, tá? O que a gente discutiu é assim, muito o que o Cortella estava falando ontem. Hoje em dia a diferença maior que eu vejo é a comunicação. Então, duas diferenças grandes nós discutimos. Uma, no fim do século passado as empresas começaram a crescer e se tornar multinacionais, empresas de grande porte. Antigamente as empresas eram familiares, os donos, os stakeholders eram os próprios donos, então, não iam contra o interesse dos donos. No momento que elas começaram a crescer e os stakeholders não serem mais os acionistas, os donos, cada um, aí começou a ter as diferenças, as divergências de interesse. Então, se eu administro tudo isto, eu vou beneficiar, eu vou ver só o interesse do acionista e não vou ver o meu. E isso também, desde que o mundo é mundo existe. Como ele falou, o que a gente entendeu aqui é que agora tem muito mais visibilidade. Tudo que se faz de errado, então, sonegar imposto de renda sempre foi sonegado. Hoje em dia, tem uma ferramenta melhor de fiscalização. Então, a cada dia a mais, a receita melhora a ferramenta de fiscalização. Então, o que a gente percebe não é que tenha maior divergência de interesse. Hoje em dia, a gente sabe das diferenças. Entendi. Está bom. Eu acho que a gente tem elementos suficientes para andar um pouquinho. Eu acho que, assim, você começou com um ponto que é muito importante. Que, quando você começou a ter a separação entre a propriedade e a gestão, aí é que começa a haver a possibilidade de interesses divergentes entre quem é proprietário e quem faz a ação de gerir a empresa. Então, no entendimento, qual é o seu nome mesmo? Vera. No entendimento da Vera, ela até falou assim, por exemplo, a empresa familiar. Enquanto é familiar, o interesse é o da família. Então, eu acho assim, no caso brasileiro, a primeira coisa que vem para nós é a questão da empresa familiar e o empresário que trata aquilo como uma extensão da própria casa, como os dois bolsos da calça dele, um é o da conta dele ou da família dele, a outra é a conta da empresa, que ele maneja e desfruta como se fosse tudo uma coisa só. Mas, lá fora, o mecanismo foi até mais intenso do que esse porque você teve um acesso ao mercado de capitais, quer dizer, a trazer investidores para companhias grandes e já profissionalizadas e de forma que o controle ficasse mais distante. Então, por exemplo, uma empresa que é familiar e admite um sócio, um sócio estratégico ou um sócio apenas capitalista, ele ainda tem uma proximidade suficiente com a família para fiscalizar, para tomar pé dos assuntos. Na medida em que aquele que fornece o capital ele fica mais distante daqueles que tomam a decisão, começa a abrir mais o flanco para esses possíveis desvios. Então, o que a gente viu na história é que Enroll foi até um capítulo dois disso. A gente teve grandes escândalos no Reino Unido no início dos anos 90 e foi uma coisa que levou a desenvolver esse primeiro código de governança corporativa. Então, quando você separa propriedade e gestão, quer dizer, eu tenho gestores profissionais e entrego a eles a minha empresa e eu sou só um capitalista e estou à espera do meu dividendo ou da valorização da minha ação e eu tenho um mecanismo de saída muito mais fácil que eu vou a bolsa e vendo. Então, é diferente daquele sócio estratégico que entra, fica com o dinheiro preso e ele só sai se achar outro estratégico para entrar ou se a família tiver tanto dinheiro que compre a parte dele ou desvalorize a parte dele a ponto dele vender por nada só para se livrar daquilo. Então, é uma situação em que é essa separação que exige novos mecanismos para o controle dos atos de gestão ou seja uma sonegação de imposto que no âmbito de uma empresa fechada ou familiar pode ser uma estratégia às vezes até de sobrevivência da empresa esse ano aqui nós não vamos pagar imposto porque se pagar o imposto nós não vamos conseguir pagar os funcionários ou não vamos conseguir pagar fornecedor nós vamos ficar devendo imposto vamos fazer um refis pode ser uma estratégia para mais para frente quando você tem mais sócios os sócios podem falar poxa mas isso pode ter um impacto na imagem da empresa esse refis pode ser alguma coisa não vantajosa para a empresa é um sinal para todo o quadro de funcionários que tem acesso àquela informação aqueles que estão mais próximos de área financeira de que a empresa não age muito direito e ele pode achar que não não é uma estratégia que deve ser que deva ser seguida a empresa deve buscar outras alternativas antes de seguir para essa estratégia então assim começa a haver uma divergência de visões acesso a informações confiáveis quer dizer aquele empresário que ele é o dono da empresa ele sabe como eles normalmente falam sento em cima do caixa eu faço minha contabilidade no papel do pão mas aqui só sai o cheque que eu assino quando você tem uma estrutura que é grande os controles tem que ser mais confiáveis ou seja você tem que ter controles que vão não só na parte da conta não só da parte financeira mas de toda a parte operacional da empresa de todas as dimensões em que a empresa atua há outra coisa que é necessária e é reflexo disso proteção aos minoritários ou seja se eu estou chamando o dinheiro do público e esse público é lógico está confiando na minha gestão eu tenho conhecimentos que ele não tem então por exemplo eu posso saber que a empresa vai dar um mau resultado e eu posso na minha parte das minhas ações eu já vendo um pouco que é para garantir que eu também não tenho esse prejuízo todo ele não fica sabendo ele vai ficar sabendo quando for divulgada a demonstração financeira então essa assimetria do acesso à informação e o mau uso que se pode fazer desse conhecimento prévio da informação é que exige que você tenha regras de proteção ao minoritário e aí nesse caso o que a gente vê é que é preciso haver também um ambiente legal que favoreça isso porque se deixar só para o âmbito da empresa como uma boa prática é muito difícil o enforcement disso porque ele fala assim olha isso é uma coisa que é um a mais eu ofereço se eu quiser e proteção às demais partes relacionadas é a tal história a empresa vai gastar milhões num filtro para jogar o resíduo já depurado em alguma forma de descarte ah não isso custa muito joga direto no rio então assim isso para a sociedade é uma coisa que causa um dano tremendo então a sociedade é uma parte relacionada à empresa o próprio governo acaba sendo uma parte relacionada já que recolhe os impostos aqueles que são credores da empresa emprestaram dinheiro também são partes relacionadas então isso também precisa uma 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 estrutura uma estrutura que é legal e de melhores práticas que permita essa convivência harmoniosa entre separação de propriedade e de gestão então surgiu daí esse conceito de objetivo esse conceito de governança corporativa então em primeiro lugar no contexto histórico em que isso aconteceu alinhar os objetivos da administração da companhia aos interesses dos acionistas e aí surgiu aquela 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 onda das stock options então assim bom como é que eu então alinho o interesse dos administradores aos interesses da companhia e dos seus acionistas ah os administradores ganham mais se a companhia der bons resultados isso a gente viu que também gerou distorções também gerou escândalos em Rome Worldcom decorreram disso quer dizer então começou a haver a fraude das demonstrações financeiras para poder chegar a resultados de excelência que garantiam determinadas condições de exercício dessas opções pelos administradores em base totalmente falsas então vocês veem como elementos que vocês todos trouxeram aqui na nossa discussão estão presentes depois o objetivo proteger o minoritário e as partes interessadas já que eles têm menos acesso às informações e provavelmente nenhum acesso às decisões aumentar o valor de uma companhia é claro ninguém está ali para destruir o valor todo mundo quer que ela cresça e se mantenha rentável melhorar o desempenho operacional então não é só dar resultado e esse resultado venha de onde vier no caso brasileiro depois a gente vai ver a gente teve situações desastrosas de empresas que davam um excelente resultado mas não com base no seu desempenho operacional e sim no seu desempenho financeiro facilitar o acesso ao capital a custos menores então é lógico a empresa ela quer crescer se ela for ficar restrita a geração de caixa que ela faz ela diminui muito a perspectiva de crescimento na qual ela pode se engajar para chamar dinheiro de outros quanto mais esse outro acha que ele pode ser engambelado por aquele que controla a empresa seja por informações erradas seja por desvios que ocorram lá dentro mais caro ele vai cobrar por esse dinheiro então para trazer o capital a um custo mais acessível mais compatível até com o emprego com o investimento desses recursos numa atividade produtiva é que se recorreu a esses instrumentos de governança corporativa e por fim ampliar as condições de sustentabilidade quer dizer a ideia não é mais maximizar o lucro numa ideia de maximizar nesse ano a custa de qualquer coisa mas sim perenizar a empresa fazer com que ela cresça que ela dê lucro mas com sustentabilidade e é aí que a gente tem os quatro princípios da governança corporativa transparência que a Vera falou e disse que ontem foi bastante destacado quer dizer hoje em dia a gente tem mais acesso a informação mas também a gente exige muito mais informação das empresas equidade que é fairness tratar os participantes com equidade prestação de contas accountability não é só apresentar relatórios é se responsabilizar por essas ações e responsabilidade corporativa eu queria eu tinha colocado 10 mas eu vou diminuir para dois mas aí eu queria que cada um escolhesse um princípio cada grupo quer dizer se conseguir discutir dois discute dois mas 10 era para discutir os quatro então escolha um princípio e discuta com o seu grupo qual é a finalidade o que ele representa quer dizer eu estou falando transparência transparência abrange o que é colocar à disposição todas as informações financeiras é colocar à disposição mais do que isso menos do que isso como é que eu coloco isso disponível e assim vai e qual a finalidade quer dizer com isso com esse princípio com o exercício desse princípio o que eu estou mitigando qual é o risco o temor ou o dificultador da supervivência da empresa que eu procuro afastar tá bom dois minutos a gente podia fazer assim são quatro princípios então do pessoal daquela tela para cá discute transparência o pessoal da tela para frente equidade da tela para trás ali nessa direção prestação de contas e da tela para trás até lá a última fileira discute responsabilidade corporativa tá bom e aí quem achar que está com uma discussão bem boa já pode se voluntariar tá bom está contando dois minutos gente eu queria um voluntário para falar de transparência é o Denis né posso falar pode transparência tem várias faces né nós destacamos aqui uma frase no sentido de que não basta ser mas também também tem que parecer honesto transparente então esses procedimentos que precisam ser adotados pela companhia precisam ser aceitos pelo mercado e de fácil acesso muito bem tá bom eu vou querer um conceito aqui de equidade já tem um voluntário por favor bom dia sou André Carillo a gente conversou sobre equidade a gente viu que é uma forma igualitária para tratar as partes envolvidas principalmente a questão do acionista majoritário dando uma proteção para ele dando direito de participação aqui interna proporcionando a minoritária eu falei? você falou majoritária eu já estava falando minoritária e dando oportunidade para que ele participe do conselho de administração que ele tenha oportunidade de participar das decisões da companhia tá bem agora o pessoal da prestação de contas o grupo dos experts lá se candidatou também vocês ficaram fazendo onda a mulherada passa na frente pronto eu vou te colocar na próxima qual que é o seu nome? qual o seu nome? Mário na próxima vai ser o Mário mas agora é a colega qual que é o seu nome? eu sou a Camila Camila vai falar bom a prestação de contas ela é voltada tanto para os acionistas quanto os demais atores as demais partes interessadas para que a empresa demonstre as ações que ela toma se preocupando com temas relevantes como meio ambiente sustentabilidade como tratos de recursos humanos e também a parte financeira então os exemplos que a gente tem relatório de administração relatório de sustentabilidade outras ações são várias mas que são voltadas a que as partes interessadas inclusive os acionistas consigam enxergar que a empresa está sendo socialmente responsável financeiramente responsável essa é a ideia da prestação de contas tá bem obrigada do lado de cá um voluntário para falar da responsabilidade corporativa a responsabilidade corporativa aqui no nosso entendimento são mecanismos que a organização tem que ter para garantir que os princípios os procedimentos sejam seguidos em qualquer local da organização uma organização como a Sabesp que tem diversos sites ou uma organização multinacional que tem sedes em diversos países tem que se garantir que os princípios os procedimentos sejam seguidos em todos os seus sites e aquela coisa não dá para dizer como até foi colocado na aula de ontem que o o presidente da organização fala não a responsabilidade é de fulano que está lá eu não tenho nada a ver com isso não é justamente de você correlacionar a responsabilidade do do membro da organização na ponta com a administração com a organização tá ótimo é gente acho que todo mundo tocou em partes importantes eu vou fazer só um repasse porque tem algumas alguns complementos que eu acho importantes então no princípio da transparência a gente fala transparência é um desejo de informar tudo o que possa interessar aos investidores ao mercado aos investidores a gente diz aqueles que já são e aqueles que poderiam se interessar em ser investidores se soubessem do do da informação da oportunidade então não é restrito ao cumprimento das obrigações legais não é publicar o que a CVM manda é disponibilizar ao mercado todas as informações que se julguem relevantes para que o investidor ou o mercado tome uma decisão bem informada a respeito da empresa a ressalva é claro são os segredos do negócio ninguém pode informar a fórmula da Coca-Cola e assim vai mas aí é bom senso a informação ela é tanto mais útil quanto mais rápida e precisa então também não adianta eu fazer um relatório belíssimo com uma capa toda artística e eu eu divulgo agora em 2015 o meu relatório 2012 2013 entendeu quer dizer ninguém faz nada com isso no máximo coloca numa mesa porque a capa é bonita ou num armário deve abranger não apenas desempenho econômico financeiro mas também os demais fatores inclusive intangíveis que importam para a criação de valor então assim vocês que já tem até uma ação dentro da empresa para a gestão do valor agregado tudo o que gera valor para a empresa tudo o que destrói valor para a empresa seja um risco ou seja já um risco materializado tudo isso é informação importante tudo isso tem que ser divulgado deve contemplar também os aspectos negativos do desempenho quer dizer não é uma propaganda você tem que falar de metas não alcançadas de problemas não resolvidos e como é que a empresa pretende sair dessa ou seja a informação não é só daquilo que é bom e que deu certo aquilo que não deu certo por que não deu certo e qual é o meu plano de ação para pôr a coisa no trilho de novo e à medida que esse plano de ação evolua eu tenho que informar olha aquilo que eu disse que nós íamos colocar nos trilhos realmente nós estamos conseguindo atingir ou então dizer assim olha a gente está refazendo o plano de ação porque aconteceu uma coisa inesperada ou porque tal coisa que a gente aguardava que ocorresse dessa forma ocorreu diferente e tem que informar ou seja não pode ser só um portador de boas notícias tem que trazer tudo aquilo que reflita o melhor possível as reais condições da companhia para quem está dentro resolva se quer continuar está dentro como investidor quem está fora se quer entrar o princípio da equidade é claro não é uma questão de igualdade de pessoas mas uma igualdade de direitos é um tratamento justo por parte de todos os sócios e de partes interessadas então na questão dos sócios foi bem colocado pelo grupo quer dizer um minoritário ele tem menos acesso a informação ele precisa de alguma forma ter mecanismos de se juntando com outros que estão na mesma situação ter uma voz ter uma representação mas no caso das partes interessadas você tem gente que não tem ação da companhia mas está sendo afetada pela companhia então essas partes interessadas também tem que ser ouvidas e isso numa empresa no ramo em que a Sabesp está eu acho que é uma coisa muito presente para vocês principalmente a situação atual coloca em evidência quantas partes relacionadas essa empresa tem nas empresas de capital aberto esse princípio ele se traduz nessa equação uma ação um voto mas hoje em dia até mesmo essa equação tem sido questionada porque você tem muitos investidores porque assim mudou a dinâmica do mercado de capitais e você tem muitos investidores que não tem um interesse genuíno na companhia ele simplesmente está fazendo uma operação financeira usou aquele papel como ele podia ter usado qualquer outro e ele não pretende se envolver na companhia então hoje em dia lá fora se discute uma coisa do voto por prazo em que o acionista está dentro da empresa então assim eu acho interessante trazer essa informação para vocês para a gente perceber que nada do que está sendo falado aqui hoje é ciência exata a gente está vivendo coisas melhorando estruturas e aquilo que às vezes a gente adota como uma melhora a gente vê que pode prejudicar então tem muitas empresas principalmente essas corporations essas empresas que não tem um controle definido que às vezes ficam amarradas pelo desinteresse dos sócios em participar dos fóruns de decisão da empresa são acionistas que não vão na assembleia você acaba ficando de alguma forma mais atado naquela sua tomada de decisão ou sem o respaldo que você precisaria ter por parte de quem é dono do dinheiro e aqui a gente tem uma figura que é do Tagalong que é o direito de venda de ações pelos minoritários quando a alienação de ações quando da alienação de ações pelos controladores eu achei importante trazer esse conceito que ele também assim como uma ação um voto ele representa uma das formas de se falar da proteção do minoritário e é engraçado lá no início de anos 90 que eu estava na CVM o negócio dos investidores estrangeiros começando a vir e tal e aí eles vinham e eles perguntavam assim mas tem Tagalong e a gente ficava meio assim o que é a gente nem sabia porque era o que na companhia em especial aqui no Brasil em que você tem controladores fortes empresas em geral de origem familiar a situação de estar no controle permite aquele que é o controlador tomar algumas decisões que o favorecem e não favorecem ao resto dos acionistas então às vezes relações comerciais com empresas que são só daquele dono só daquele controlador e ele faz a termos que favoreçam aquela empresa cujo lucro beneficia só a ele e situação desfavorável para a empresa aberta que vai dividir o resultado entre todos os sócios então isso é um dos exemplos mas é um conjunto de práticas aos quais a gente chama benefícios privados do controle quer dizer o fato de eu ter o controle me proporciona benefícios que eu expropo da empresa pego só para mim e não divido com os outros é por isso que sempre se falou em prêmio pelo controle então quando eu sou um acionista controlador de uma empresa e vou vender o controle o preço que é pago pelo meu bloco de controle vai refletir um preço por ação maior do que aquele que é o preço negociado na bolsa mas por que? porque é o prêmio de controle na verdade ele está refletindo a possibilidade de eu extrair da empresa benefícios particulares que os outros não tem e que podem ser até por exemplo utilizar ativos da empresa eu viajo e uso o avião da empresa eu enfim se vocês lembrarem um pouco de noticiário vão lembrar de vários casos dessa forma então essa disposição ela surgiu lá fora para dizer assim quando um controlador for vender o controle aquele que está comprando tem que se dispor a comprar as participações de todos os minoritários que queiram vender pelo preço que ele está pagando para o controlador então dessa forma está se escoando essa questão do benefício privado do controle e desse prêmio do controle quer dizer se todos os acionistas são iguais porque que a sua ação vale mais e existia essa disposição de pagar o prêmio porque ele dava acesso àquelas decisões que beneficiariam só o controlador então essa é uma disposição muito importante assim na ordem do nosso mercado princípio da prestação de contas então esse princípio está ligado ao fato de que todo mundo que é agente de governança agente pela empresa pelo resultado da empresa pela condução da empresa sejam sócios administradores e aqui pode ser o gestor profissional auditores devem prestar conta de seus atos e assumir integralmente as consequências deste então isso aqui fala o que? eu não posso sei lá uma conselheira eu sento e eu falo olha tomara essa decisão mas eu não sabia eu assinei na confiança eu votei com o relator você pode até fazer isso mas você será responsabilizado por isso sim porque você ocupava uma cadeira de guardião dos interesses da companhia um auditor que deixa de fazer uma ressalva um auditor que deixa de apontar uma não conformidade essa não conformidade depois vira uma bola de neve e acaba às vezes levando a empresa até uma consequência muito grave uma perda de rating alguma coisa assim ou até mesmo a sobrevivência da empresa ele também tem que ser responsabilizado ele tem que prestar conta dos seus atos ele tem que assumir o que ele fez e assim também os sócios quer dizer um sócio que também faz alguma operação utilizando a sua condição de sócio em seu benefício em detrimento da empresa ele também tem que ser responsabilizado por isso toda e qualquer organização de qualquer natureza que receba contribuições do poder público ou da sociedade e aqui a gente tem os investidores tem o dever de prestar contas aos doadores sobre o uso dos recursos recebidos tem um pessoal que sempre conta uma anedota de começo do século passado nos Estados Unidos que o um controlador de companhia aberta muito grande ele dizia assim que o minoritário ele é um tonto e um presunçoso tonto porque ele empresta o dinheiro quer dizer coloca o dinheiro empresta não coloca o dinheiro nos negócios dele e um presunçoso porque acha que ele vai prestar conta do que ele fez com o dinheiro ele deu o dinheiro porque quis como é que eu vou prestar contas isso é uma evolução hoje em dia quando a gente fala assim olha se você recebeu um benefício fiscal você tem que prestar contas disso se você recebeu um recurso de um investidor você tem que prestar contas disso então é disso que a gente está falando tudo o que for recebido pela empresa seja do poder público ou da sociedade tem que ser objeto de uma prestação de contas precisa e não só para aquele que emprestou mas para o público em geral porque a gente está sempre preocupado com o que com a questão da transparência com a questão de manter o mercado um ambiente bem informado a respeito da empresa e da decisão de deixar de ser um investidor ou passar a ser um investidor nessa empresa nas empresas a diretoria deve prestar contas ao conselho de administração e o conselho de administração deve prestar conta à assembleia geral isso no melhor dos mundos os valores pagos a administradores a qualquer título devem ser de conhecimento dos sócios então aqui a gente tem nessa coisa da prestação de contas aqui no Brasil tem até uma liminar do IBF para não divulgar o salário dos diretores dos conselheiros de empresas de capital aberto que é uma determinação da CVM pelo formulário de referência da instituição 480 porque eles dizem não isso aí está expondo uma intimidade do gestor ou do administrador e só o expõe a maior risco o acionista não tem nada que saber mas tem que saber sim porque ali pode estar um indicador de desalinhamento entre o interesse da empresa e o interesse daquele administrador um desalinhamento em que por exemplo o risco de perseguir uma determinada meta ele pode para aquele administrador significar que ele vai encher as burras de dinheiro e pendurar a chuteira ou provavelmente não vai soltar aquela mamata tão rápido em geral só solta quando quebra e pode significar para a empresa uma perspectiva de própria morte então a gente teve por exemplo lá nos Estados Unidos bancos que simplesmente depois de uma existência centenária quebraram porque os administradores eles perseguiam um tipo de operação com um tipo de risco que para eles significava assim ou vou ficar trilhardário ou vou perder meu emprego digamos que é uma equação que para alguém que está naquela posição e já fez uma grana na vida é um risco que dá para correr agora para uma empresa centenária que trabalha com fidúcia com imagem para o público esse era um risco que jamais poderia ter sido corrido ou seja essa estratégia ela não passou por um escrutínio de alta diretoria ou se passou não passou por um escrutínio de conselho ou se passou esse conselho não sabia o que estava fazendo lá então é por isso que essa questão dos valores pagos à administração entram nessa questão de prestação de contas quer dizer são valores que eles estão recebendo da empresa então tem que mostrar por que está recebendo como está recebendo e de que forma isso se alinha aos objetivos da empresa responsabilidade corporativa ela também é chamada responsabilidade social tem um grupo lá atrás que ficou na dúvida porque alguns membros falavam alguns membros do grupo falavam assim não mas vai além da própria corporação não mas o nome é responsabilidade corporativa o nome acabou ficando responsabilidade corporativa pelo uso mas efetivamente se a gente falasse responsabilidade social a gente daria conta melhor do conteúdo desse princípio esse conteúdo ele tem a ver com as três dimensões que se espera a atuação da empresa econômica ambiental e social então na dimensão econômica as empresas são entidades econômicas com a finalidade de gerar lucro sem os quais as empresas não se sustentam quer dizer não adianta ter maravilhosos projetos sociais grande respeito ambiental e gera prejuízo não vai durar muito tempo até os próprios beneficiados pelos projetos sociais dali a pouco vão se ver numa situação pior do que a anterior porque tiveram um suporte que não se sustentou então em primeiro lugar a empresa tem que gerar resultado positivo em segundo lugar preservação da natureza com foco nas gerações futuras ou seja alguém também comentou eu acho que foi foi o Celso que comentou que São Paulo no início do século passado era um status exibir as chaminés soltando um monte de fumaça a partir dos anos 70 80 se começou a refletir sobre essa questão da poluição quer dizer onde a gente vai levar o planeta agora a gente está com discussões que tem a ver com consumo esse nível de consumo que o planeta tem não se sustenta o que a gente vai deixar para as gerações futuras florestas é uma coisa que você vê que extrapola totalmente a ideia original onde começou essa questão de responsabilidade corporativa que era simplesmente a responsabilidade que a empresa tinha com os seus colaboradores para continuar mantendo provendo esses empregos e respondendo pelos encargos sociais correspondentes e salários e tudo mais com os seus fornecedores com os seus clientes com os seus fornecedores clientes os seus credores e os seus acionistas no começo era isso e a coisa foi crescendo de porte e hoje atinge o ambiental e o social e o social não só nessa parte de projetos sociais mas a entidade empresa ela tem muita influência e ela pode com o seu poder com a sua atuação concentrar ou distribuir riqueza melhorar ou prejudicar a qualidade de vida onde ela atua então assim hoje uma empresa principalmente quando a gente fala uma empresa do porte da Sabesp ela tem que dar conta dessas três dimensões da atuação dela agora a gente parte para sistema de governança rapidinho depois a gente faz o intervalo porque eu não quero que a gente vá para o intervalo antes disso porque senão a gente depois fica muito apurado sistema de governança eu vou passar meio rápido e como eu falei no material online vocês vão ter uma detalhação um detalhamento maior do que cada uma dessas funções compreende e tal e eu fico à disposição também para depois a gente conversar ou vocês me acessarem por e-mail então o sistema da governança corporativa ele se baseia nos princípios que nós acabamos de ver equidade transparência prestação de conta responsabilidade corporativa e ele se sustenta na atuação de órgãos e funções órgãos e funções de deliberação órgãos e funções de controle e órgãos e funções de execução daqui nessa instância aqui do controle para execução o que que é importante é a antecipação a comunicação e a padronização então essas são as bases da boa informação que tem que ser levada para o topo para a deliberação então aquilo que for mal feito aqui nesse trabalho de nesse trabalho miúdo controles mal feitos e tal levam um resultado para cá que vai ser avaliado para a deliberação que já é contaminado não tem como ter uma decisão boa em cima de uma base de informações que é ruim aqui é esse mesmo sistema de governança visto do ponto de vista da decisão então aqui esse triângulo é o triângulo tradicional do estudo da administração tem muitos administradores muita gente com o pós-graduação em administração e lembra disso quer dizer são estruturas piramidais com um nível de decisão hierárquica você tem os funcionários a diretoria e aqui a gente tem o triângulo invertido que dá conta do âmbito da governança corporativa é nesse triângulo invertido que a governança se instala e você tem a assembleia dos sócios que decide proporcionalmente quer dizer cada ação um voto você tem o conselho que é uma diretoria colegiada em geral busca um consenso mas se não vai voto a voto o CEO que é um elo de ligação entre a diretoria e o conselho ele em geral ele participa do conselho mas ele não deve votar em matérias em que ele esteja implicado ou se esteja avaliando a atuação dele então em geral ele é um membro que não vota mesmo porque tudo que o conselho trata quase tudo que o conselho trata tem a ver com a ação que o CEO teve no comando da empresa daqui para baixo e aqui a gente tem os órgãos de controle um comitê de auditoria que assessora o conselho de administração uma auditoria independente que avalia os controles adotados pela companhia da boa fé de que as informações coletadas foram coletadas corretamente que as demonstrações estão refletindo uma realidade constatável e a auditoria interna cuja ação permeia toda a companhia você tem a auditoria que é operacional você tem a auditoria que é financeira e que idealmente ela deve se reportar ao comitê de auditoria ou seja se a gente coloca a auditoria interna se reportando ao CEO a gente já coloca a auditoria interna numa posição de fragilidade porque se ela encontrar uma não conformidade essa não conformidade pelo princípio de prestação de conta de responsabilidade ela é do CEO e fica muito difícil alguém de um cargo menor chegar para o chefão e falar olha as coisas não estão legais então é por isso que preferencialmente ele tem que reportar ao comitê de auditoria que também por uma boa prática deveria ser composto na sua maioria ou até exclusivamente por conselheiros independentes e por especialistas em finanças o comitê de auditoria teria então por obrigação verificar o trabalho da auditoria interna a eficácia desses controles que estão instalados a eficácia do trabalho da auditoria teria o papel também de avaliar prestadores de auditoria independente recomendar a contratação daquele que ele julgar melhor ao conselho de administração acompanhar o plano de trabalho dessa auditoria independente confirmar que esse trabalho está bem feito e trazer para o conselho de administração uma posição de conforto já que o conselho de administração tem que assinar que está de acordo com aqueles reportes financeiros que estão sendo apresentados porque isso foi uma coisa que surgiu também de outras falhas que apareciam o presidente que falava assim não, mas eu eu não olhei esse balanço hoje em dia ele tem que ter a responsabilidade por escrito de dizer assim olhei e está de acordo aqui eu tenho uma listinha de que é o básico de cada um desses órgãos então de deliberação a assembleia de acionistas elege o conselho ou a diretoria se não tiver um conselho toma as contas do exercício delibera sobre as demonstrações financeiras assume responsabilidade sobre as demonstrações financeiras é capaz de reformar o estatuto social ou o contrato social a menos que seja em matérias que tem que levar desculpa a assembleia é a única que tem esse poder para a gente quando está no conselho tem algumas matérias que se previsto em estatuto o conselho mesmo pode mudar mas a assembleia pode mudar tudo deliberar sobre aumento de capital cisão fusão incorporação liquidação aprovar a remuneração dos administradores e a política de dividendos que é a política de remuneração daqueles que emprestaram daqueles que aportaram dinheiro na empresa dividendos juros sobre capital próprio e obedecer a ritos de convocação realização divulgação que favoreçam a participação mais ampla e informada de seus sócios eu assisti uma vez uma palestra de um advogado que ele falava assim era uma discussão sobre a participação dos acionistas minoritários e aquele minoritário chato que vai na assembleia e fica mas quantas ações tem tem alguma coisa muito inexpressiva e aí ele falou assim não mas isso é muito fácil você marca a reunião fora de São Paulo num horário que o cara não consegue não consegue provavelmente chegar e você manda a convocação oito dias antes na época que isso podia então assim isso é uma vontade de que ninguém vá a empresa que preza a governança corporativa ela tenta que o máximo dos seus acionistas daqueles que participam do seu capital estejam presentes na assembleia para serem informados de tudo aquilo que ela acha relevante e para que as decisões tomadas nesse fórum sejam o mais legítimas possível é lógico que assim não dá para esperar que que o grandes quórum sejam atingidos você tem a segunda convocação a prova com maioria simples mas tem matérias específicas que precisam de aprovação qualificada isso levou inclusive algumas empresas que não tem o controle definido a formar uma verdadeira estratégia para conseguir trazer acionistas para a assembleia porque simplesmente em matérias que a lei determina quórum qualificado ela não conseguia deliberar porque não conseguia o número de acionistas então a CVM até soltou recentemente uma instrução permitindo o voto regulando o voto à distância quer dizer isso tudo diz respeito ao que? você conseguir informar o seu acionista então você manda com antecedência essas informações você disponibiliza não só a pauta mas todos os documentos pertinentes às decisões que serão tomadas e você facilita ao máximo que ele consiga exercer o poder de voto dele o conselho de administração também é uma outra instância de órgãos de deliberação da companhia o conselho é que tem o propósito de desenvolver de desenvolver o propósito da empresa visão valores ele guia a estratégia designando a orientação geral dos negócios da companhia e define o seu perfil de risco daí fala assim ah mas isso não é obrigação do CEO é lógico o CEO ele traz isso para o conselho mas o conselho tem que estudar e referendar e trazer aquilo como uma recomendação sua olha o conselho define esta estratégia o conselho define que o perfil de risco que a companhia assumirá será este ou aquele e toma conta disso o conselho é que escolhe e destitui os diretores fixando as suas atribuições isso parece uma coisa trivial mas a gente acabou de ver na 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 empresa importante assim não são não foi o conselho que escolheu os diretores né aí é que está também a importância de um conselheiro quando ele é discordante ele registrar fazer com que a opinião discordante dele tenha registro em ata isso só vai acontecer se ele pedir se não vai estar lá na ata o conselho deliberou por maioria de votos pela contratação desse ou daquele então se eu sou contra e eu tenho motivos para isso eu falo assim eu quero que o meu voto seja consignado em ata e eu acho que esse cara não é um cara adequado por isso por isso e por isso isso inclusive é o que é o que depois pode salvar um conselheiro de um processo lá na CVM né se você fala assim olha eu não tive força de impor minha decisão mas eu alertei eu alertei que não era uma boa não era uma boa decisão tem que fiscalizar a gestão né ou seja o conselho não é ele não se mistura com a gestão né o que a gente fala do conselho talvez vocês já tenham ouvido essa expressão é nose in hands off né quer dizer não pode pôr a mão na gestão não é para o conselheiro ir lá e quer ele fazer as coisas do jeito que ele quer isso acontece muito quando o conselheiro é um ACO ele conhece todo mundo da empresa não é para fazer isso ele tem que se pautar com as informações que ele recebe ele pode ir conversar com a gestão né mas o papel dele é de fiscalização fiscalização do que? da execução desse plano dessa estratégia dessa orientação geral de negócio que foi dada pelo conselho lá atrás monitorar a governança corporativa isso é uma atribuição do conselho então essas esferas de deliberação de controle de execução estão funcionando perfeitamente certificar-se quanto ao gerenciamento de riscos e funcionamento de controles quer dizer isso é uma matéria que em geral é tratada em comitê de auditoria em parte é mas a responsabilidade é do conselho ele deve se cercar de especialistas inclusive porque algumas empresas tem riscos muito específicos ou controles muito diferentes então o conselho é uma boa prática que ele tenha um orçamento próprio para poder contratar alguém que assegure a ele que olha são controles efetivos é assim mesmo então assim o conselho ele nunca pode dizer que ele não sabia que ele não tinha entendido se ele não entendeu ele tem que chamar as pessoas até que ele consiga entender senão ele não pode votar certificar supervisionar a divulgação de informações da empresa e a sua comunicação então assim não basta produzir uma boa informação como é que ela está sendo divulgada é dado amplo acesso algumas empresas estão inclusive inclusive levando os conselheiros na assembleia para serem questionados pelos acionistas que assim quiserem isso é visto como uma boa prática uma transparência e escolher os auditores independentes aqui também o que tem que levar em conta tem que olhar esse auditor há quanto tempo ele é auditor da casa a CVM colocou o rodízio obrigatório depois de cinco anos flexibiliza em alguns casos mudando a equipe que faz a auditoria mudando as pessoas porque com o tempo as pessoas ficam meio amigas aí a chance aí a chance de um falar assim isso não está muito bom mas você não vai me pôr um apontamento você não vai me pôr uma ressalva ah tá bom ou então falar assim olha a gente tem um trabalho uma consultoria aqui que a gente vai precisar de vocês e é super importante esse trabalho de consultoria que a auditoria independente presta custa cinco vezes mais do que o trabalho de auditoria ele vai perder o trabalho que custa cinco vezes mais para ser um Caxias que botou lá um apontamento na auditoria uma ressalva em geral não se ele fizer isso o chefe dele lá vai falar assim o que você fez cara perdemos o cliente então assim o conselho tem que estar de olho no que nessa questão do conselheiro do auditor independente tem conflito de interesse esse cara há quanto tempo ele audita a empresa ele tem relacionamento pessoal com o CEO com o diretor financeiro essa empresa prestou algum serviço de consultoria que outras receitas essa empresa recebeu da nossa companhia então assim é um olho não só de cuidar que o auditor faça um bom trabalho mas também de perceber se no ambiente se no environment não tem alguma coisa que possa ser um ruído para o bom trabalho desse auditor independente é aqui que também a gente tem uma contribuição muito grande do comitê de auditoria aí passando para os órgãos de controle que são auditoria interna auditoria externa agora parou de funcionar aqui o meu o meu ah não auditoria interna auditoria externa comitê de auditoria do conselho né o que que eles tem por objetivo a produção de registros e informações confiáveis né então é lógico a auditoria interna vai se estruturar de uma forma que ela tenha esses controles mas o comitê tem que ver assim são controles bons né são confiáveis tem que estar atento as questões de propriedade física e intelectual né tá vendo roubo tá vendo desvio tá vendo de alguma forma perda né de 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 propriedades que podem não ser físicas mas às vezes valem até mais do que isso avaliação e monitoramento de riscos quer dizer o conselho ele traça lá qual é o perfil de risco da companhia o comitê de auditoria tem que fazer um escrutínio se isso tá sendo seguido adequadamente respeitado adequadamente se as instâncias de alçada pra decidir sobre a assunção de risco tão sendo respeitadas uso eficiente dos recursos e as questões de compliance a gente no material eu coloquei mais informações sobre isso eu sei que tá muito assim por cima mas a gente se a gente quiser passar um pouco mais sobre governança estatal e as questões da Sabesp vai ter que ser assim tá bom eu sei que tem gente aqui que deve estar se coçando que fala eu sou do eu trabalho na auditoria tem muito mais coisa eu sei que tem tá no material que tá online vocês vão vocês vão encontrar então é um uma simplificação pro bem da nossa agenda a diretoria executiva ela exerce a função de conselho de administração quando esse não existe então todas aquelas atribuições que a gente mostrou pro conselho são da diretoria executiva numa empresa que não tem a conselho de administração gerencia a empresa executando as diretrizes fixada pelo conselho e prestando-lhe contas isso é muito importante né responder pessoalmente por suas atribuições na gestão então assim o CEO responde ele não pode dizer ah mas isso aí foi besteira do diretor de operações diretor de operações não pode falar assim puxa mas isso aí foi o gerente de não sei o que ele tem uma responsabilidade é invigilando quer dizer ele colocou alguém pra fazer o serviço lá ele tem que supervisionar ele tem que ter estruturas que permitam supervisionar aí fala ah mas é impossível eu tenho superintendentes em 15 regiões do país né não adianta você tem que ter instrumentos que te permitam fazer algum acompanhamento alguma avaliação né a gente não está dizendo que se você vai ser um super-homem capaz de evitar todo e qualquer problema ou desvio mas você tem que ter elementos mínimos que te dê uma segurança de que as coisas estão andando dentro do trilho que foi traçado né é nesse sentido que a prestação de contas funciona e é nesse sentido que cada um de vocês na sua esfera de atuação tem que tratar essa questão de prestação de informações de preencher controles dar controles como a sua contribuição para a governança da empresa no seu nível é isso que se espera de você responder pessoalmente por suas atribuições representar a empresa ou a organização perante terceiros né assinando o contrato ou seja um presidente do conselho ele preside o conselho quem preside a empresa é o CEO né é ele que é a voz o rosto da empresa né e é por isso que é importante também numa empresa grande você tem uma política para dizer quem fala pela empresa sobre que assuntos um fala o outro fala se não começa um dá uma informação aqui um dá uma informação ali jornalista induz o cara a falar uma coisa depois ele vai explicar que não foi bem isso que ele disse mas aí o estrago está feito saiu na manchete do jornal né depois vem a correção né lá na terceira página né tipo bem pequenininho então quais são os elementos básicos de uma boa governança boas práticas de conselho de administração então assim tem que ter uma disciplina quer dizer tem que ter pauta tem que receber o documento com antecedência tem que ter estudado a matéria tem que ter acesso a informações complementares se necessárias sejam prestadas por gente da casa seja prestado por especialistas porque o conselheiro também ele fica numa posição difícil porque ele tem toda a responsabilidade né ao mesmo tempo ele não pode ir lá e pôr a mão nas coisas então ele tem que conseguir a informação relevante da forma que ele puder então às vezes é chamando o pessoal da casa e muitas vezes o conselheiro se sente assim puxa eu tenho que tomar conta né entre aspas da atuação da casa mas eu como na mão da casa porque é eles que me dão a informação é por isso que é importante que ele possa trazer algum especialista que o conselho tenha um orçamento para poder assessorar melhor os conselheiros na avaliação de um assunto que é complexo né a gente estava falando negócio da um colega falou de caso sadia né que eu dei uma indireta que eu falei às vezes a empresa ela não tem um bom resultado operacional e ela gera um excelente resultado para o acionista através de operações financeiras só que não é o core business dela e às vezes a coisa dá muito errado né então por exemplo no caso da sadia as operações que ela fez o conselho não sabia e os conselhos também não entenderam e o diretor financeiro também não o CEO também não tinha entendido era um trato direto entre o diretor financeiro e o presidente do conselho de administração então assim esses bypass das instâncias da governança das instâncias de deliberação a tomada de decisão não informada é a base de grandes desastres depois controle apropriado tem muitas outras boas práticas de conselho eu não vou me estender porque não há tempo para isso mas o material vai trazer o online controle apropriado de ambientes e processos aqui está toda a questão vocês estão passando agora por SAP Adriana que está lá no projeto de implantação quer dizer tem o outro projeto do gestão do valor agregado ou seja você tem que ter um controle geral você saber onde tem problema onde não tem problema onde a empresa ganha dinheiro onde a empresa perde dinheiro e são esses controles apropriados de ambientes e processos que geram informações boas confiáveis para os níveis de decisão mais altos seja da diretoria seja do conselho um forte regime de divulgação e transparência quer dizer não é só para trazer notícia boa inclusive essas duas coisas andam juntas quer dizer eu não devo chegar para o conselho só na hora de dizer assim então sabe a nossa companhia quebrou assim eu tenho que saber eu conselheiro tenho que saber assim olha saiu do trilho e como é que a gente faz para voltar olha tem esse e esse plano aí o conselho tem que estudar fala assim olha nós vamos seguir esse você me traz a informação dentro de um x tempo e vai seguindo não tem uma parte dessa informação ela tem que se transformar também em informação para o mercado porque as coisas vazam informação é que nem líquidos ela vai se espalhando então tem que haver uma decisão formal de que olha isso é relevante a ponto de exigir uma comunicação dos fatos relevantes que a CVM exige e que empresas usaram como fatos irrelevantes porque também é isso informação demais ela é quase tão ruim quanto informação de menos se você dá um volume de informações que é impossível o seu investidor o mercado ou a parte interessada se informar bem porque você não dá uma ideia isso aqui é prioritário isso não é você manda aquele monte de informação isso é tão ruim como não dar informação outro elemento proteção dos direitos dos acionistas minoritários isso tem que ser um tone at the top quer dizer a gente tem que ter certeza de que a alta administração tem isso como um valor se a alta administração tiver a proteção do minoritário como um valor esse valor ele vai se reproduzindo ao longo de toda a cadeia dos seus colaboradores agora se a cadeia dos colaboradores percebe que o pessoal lá está fazendo traquinagem com o minoritário não adianta depois vir com um belo discurso ter um belo relatório coloca isso coloca aquilo tem que agir não basta ser sério tem que parecer sério não é? não foi o seu comentário tem que ter toda uma postura de seriedade que tem quem acredita naquilo porque se for da boca para fora não vai sobreviver uma hora aflora a verdade e um forte compromisso com o contínuo aperfeiçoamento da governança corporativa isso aqui é uma coisa super importante porque assim governança a gente fala assim é uma jornada nunca tem ponto ótimo sempre tem alguma coisa que você possa pode melhorar e a gente viveu muito essa questão do contínuo aperfeiçoamento a questão de uns quatro anos atrás quando teve a reforma dos níveis diferenciados de governança corporativa da BMF Bovespa e que a proposta de mudança era bem mais ambiciosa do que aquela que foi aceita pelas companhias mas como o regulamento dizia que a mudança só podia se dar com aprovação de quórum qualificado das empresas que já estivessem nesses níveis não foi possível avançar então até foi uma hora em que a própria bolsa se deu conta que falou assim a gente colocou uma condição dando todo o poder à empresa e o outro lado que é o lado do acionista não vota nada nessa questão e na verdade tinha avanços que já poderiam ter sido adotados e que algumas empresas percebem que o investidor dá valor a isso e aí adotam como uma prática que as diferencia das demais mas esse compromisso ele tem que ser do topo porque ele está sempre trazendo mais elementos de controle ele está sempre trazendo mais transparência ele está sempre trazendo uma situação de menos conforto tira todo mundo da zona do conforto e fala assim olha precisamos entregar mais então se não houver um comprometimento da cúpula que olha é por aí mesmo que a nossa empresa tem que ir as coisas param num nível mínimo porque todo mundo tem o resto das suas incumbências normais para cuidar o que eu acho que a governança gera como benefícios mais amplos maximização da criação de valor e aqui a gente está falando no longo prazo dentro de um critério de sustentabilidade harmonização de interesses quer dizer como é que eu vou alinhar os meus colaboradores os meus gestores eventualmente até empresas que orbitam em torno da companhia principal para os mesmos interesses que mecanismos que eu vou usar para forçar essa convergência a instalação de um círculo virtuoso governança permite acesso a mercado de capitais quer dizer recursos em um volume muito maior e que permitam voos muito maiores do que a geração de recursos próprios da empresa permitiriam investimentos e crescimento econômico agora antes do café a gente faz uma dinâmica de deixa eu ver quantos minutos aqui porque eu tenho que é de dois minutos para vocês discutirem um para eu comentar então aqui é uma dinâmica que eu resolvi fazer sobre a questão da atuação no conselho uma boa prática de conselho então eu queria que vocês discutissem e justificassem qual o papel de um conselheiro indicado pelo controlador na deliberação quanto a contratação de fornecimento de insumos essenciais junto a uma empresa limitada detida pelo controlador ele deve defender a proposta e votar pela contratação ele deve defender a proposta e se abster de votar ele deve declarar-se impedido e abster-se de participar da discussão e da votação qual nessa situação seria o papel dos demais conselheiros eles deveriam defender a proposta e votar pela contratação discutir a proposta e votar de acordo com a sua consciência declarar o conselheiro indicado pelo controlador como impedido participar da discussão e votar no melhor interesse da companhia então a gente podia fazer assim o grupo de cá discute a primeira questão tá um conselheiro indicado pelo controlador ou às vezes até o próprio controlador na contratação de uma de uma de um fornecimento de insumos muito importantes numa empresa que o controlador é o único dono dessa empresa né os outros vão dizer assim e os demais conselheiros o que que fazem né então o lado de cá discute a pergunta um o lado de lá a pergunta dois né e é isso aí tá contando o tempo gente deu o nosso tempo aqui de discussão quem quer responder aqui do lado de cá um do da tela pra cá um voluntário é preciso de um voluntário tá ótimo seu nome seu nome Neto então Neto o que que o seu grupo acha que um um conselheiro indicado pelo controlador deveria fazer nessa situação tá no primeiro momento surgiu a ideia de que ele deveria defender a proposta tá avançando as discussões nós fechamos o seguinte o conselheiro uma vez indicado ele deve defender os interesses da empresa da empresa pra qual ele é conselheiro da qual ele é conselheiro então nesse sentido ele tem que olhar sempre os interesses da empresa que ele atua como conselheiro então nunca defender a proposta tá agora não necessariamente também se abster de votar tá por quê porque ele olhando o interesse da empresa ele pode analisar essa proposta que não vai ser defendida por ele vai ser apresentada por um membro da diretoria ou seja lá quem for e analisar confrontando com outras propostas e se essa for a melhor proposta da empresa não necessariamente ele deveria se abster de votar tá então a nossa ideia seria que ele não se enquadraria em nenhuma das alternativas ali dentro das alternativas que estão ali seria ser agora num caso mais concreto real não veríamos desde que ele tivesse desse sentido desse propósito que é o que deve orientar a atuação de qualquer conselheiro numa empresa e participar da votação da maneira mais transparente possível tá ótimo né alguém algum grupo chegou a uma conclusão diferente ótimo então do lado de cá qual o papel dos demais conselheiros um voluntário nosso grupo foi consenso da alternativa C declarar o conselheiro indicado pelo controlador impedido participar da discussão e votar no melhor interesse da companhia a gente escolheu essa alternativa porque a gente acha que tem influência direta e indireta o resultado dessa contratação por isso tem que ser impedido vai trazer vantagem para ele essa contratação foi a nossa opinião tá ótimo gente eu acho excelente eu acho que vocês tocaram inclusive nas questões que são os dilemas a governança ela é jornada ela não é ciência exata ela tem os seus avanços né mas a letra C na primeira é considerada uma melhor prática eu acho assim não impede que em algumas situações a forma como o Neto colocou olha eu acho que ele não deveria deixar de votar isso pode ser pode ser uma realidade da empresa naquele momento isso ocorre quando numa eventualidade da empresa ter conselheiros que podem não estar atuando no melhor interesse da companhia ou seja isso não é uma disposição de lei então seria uma disposição que o regimento do conselho vai determinar nessas situações o conselheiro deve agir assim ou assado mas por exemplo se a companhia tem um investidor que é um private equity que pode estar no interesse de que a companhia valorize o máximo num curto espaço de tempo em alguns anos para ele sair de uma forma mais vantajosa aí nesse caso seria conveniente que o regimento do conselho deste conselho específico não vedasse o voto por esse conselheiro indicado do controlador agora ele precisa ter sempre a consciência de que ele sentou lá para defender a empresa isso é fácil quando a gente está falando de uma situação como essa agora imaginem um conselheiro indicado dos funcionários vai se discutir a proposta salarial do próximo ano o que ele deve fazer vocês estão vendo como é uma questão de dois pesos duas medidas pelas melhores práticas ele não deveria votar porque ele é parte interessada se o conselho vai votar a remuneração do CEO o CEO tem que sair da sala inclusive não é só ele fala assim olha mas eu acho que eu dei um super resultado aqui eu acho que eu mereço acho que não não ele tem que sair os conselheiros de preferência uma matéria como essa deliberam com o apoio de um outro comitê auxiliar do conselho que pode ser um comitê de remuneração um comitê de RH que vai trazer especialistas do mercado vão falar olha a faixa do mercado é essa a avaliação de desempenho da diretoria foi essa vai aconselhar alguma orientação para o conselho e o conselho vai decidir então vocês vejam como é uma situação bastante espinhosa e foi por isso que eu coloquei também a coisa de votar de acordo com a sua consciência naquele momento você tem que votar de acordo com o melhor interesse da companhia então sei lá é uma indústria de armamento bélico aí você fala não pela minha consciência eu acho que a gente deve mudar de ramo você não devia ter aceito esse esse conselho porque você está numa companhia de artefatos bélicos ela tem que vender cada vez mais quanto mais conflito tiver melhor quanto mais morte tiver melhor e é disso que ela vive então vocês vejam assim a minha ideia foi mostrar um pouco assim a gente está tratando de nuances entendeu então assim tem situações específicas em que a lei vai falar olha o controlador nesse caso não vai poder votar mas na maioria das situações é muito uma questão de bom senso e é por isso que é muito importante que o conselho tenha um regimento em que disponha já antecipadamente como atuar em situações em que há conflito de interesse então em geral o que é melhor aparecer uma situação de conflito de interesse joga a luz então assim não procure esconder que alguma parte ali não tem interesse naquilo não tem e pode ser um interesse tão forte que leve todos os outros a acreditar que aquela decisão não está sendo tomada do ponto de vista de melhor interesse da empresa e sim do melhor interesse daquela pessoa ou daquele grupo ou daquele indicador vocês querem fazer o ah eu tenho acho que um último para encerrar peraí então desvios de governança por que que acontecem? porque a governança como eu estava colocando ela se baseia em princípios éticos e técnicos né na governança a função controle é tão importante quanto a função gestão né então aquele papo que o cara faz a vida inteira eu faço assim agora não vou perder tempo preenchendo esses controles meu é outro mundo hoje em dia o controle é sim fundamental e quanto maior a organização né mais esse controle visa assegurar que as informações que chegam ao topo para as deliberações retratem fielmente a realidade e a outra coisa os desvios ocorrem por em geral por má fé e por relaxamento da função controle então é por isso que a função controle ela tem que estar sempre muito ligada muito atenta as pessoas que estão nessa função tem que ser muito motivadas a continuar a perseguir aquilo que se espera dessas funções aqui eu trouxe uns casos né olha por exemplo o Siemens foi 2007 né que era uma questão de propina né para profissionalizar um pouco mais a questão da propina eles criaram uns fundos com umas reservas que a companhia utilizava para pagar essas propinas no mundo inteiro né aí a gente teve o que uma situação de falta de ética uma situação de regulação deficiente o uso da governança como marketing né porque a Siemens se falava uma boa uma boa praticante das normas de governança corporativa né agora é lógico que alguém percebeu que isso estava acontecendo e alguém não falou né e isso levou a empresa a ter que firmar um um acordos pagar multas milionárias e firmar acordos que realmente quase colocaram em risco sua sobrevivência Lehman Brothers aquele que eu comentei né ele entrou pesado nessas dívidas hipotecárias no mercado desregulamentado pela defesa dos consumidores dos Estados Unidos os gatekeepers CVM e mesmo os controles internos do banco não deram conta de avaliar o risco e três anos depois o banco foi à falência foi o detonador da crise de 2008 que atingiu o mundo inteiro destruiu o valor no mundo inteiro né e por conta do que de uma estratégia em que o perfil de risco estava totalmente incompatível com um perfil de risco assumível por um banco porque ele põe em risco a sobrevivência do banco quer dizer não tem ganho que justifique uma estratégia se o não dar certo significa a morte não pode né então falha dos guardiões do mercado ganância arrogância falta de ética né regulação deficiente eram mercados desregulamentados e aqui eu diria também ineficiência do conselho de administração quando foram olhar o conselho de administração desses bancos tinha jogador de futebol ator de cinema quer dizer gente que falava assim bom vou lá ganho algum tenho aquele ambiente de prestígio tal então assim conselhos ineficazes né então é isso que eu acho que assim tudo que a gente tem assistido nos últimos anos mostra pra gente como a governança ela não é uma vacina mas ela é um instrumento né pra tentar perseguir uma situação mais sustentável né para as empresas e para o crescimento dos países e da economia mundial né o nosso a nossa questão de conflito de agência era menos relevante ou seja não tinha essa questão dos executivos tomando conta das grandes corporações colocando essas corporações a serviço deles próprios em detrimento dos acionistas aqui a gente teve sempre um quadro de controle definido e o conflito de interesses então ele se centrava na questão do controlador versus o minoritário né é sempre aí que acabava acontecendo o problema aqui no Brasil não era na questão das grandes corporações super profissionalizadas e sequestradas digamos por essa base de autos executivos escassa proteção legal aos minoritários ensejando desalinhamento de interesses então a gente já não tinha voto direto por parte de todos os acionistas mais de uma classe de ações tinha a preferencial e a ordinária né em geral a ordinária com direito a voto ficava toda com o controlador quando ele vinha a mercado colocar o captar recursos para a sua empresa ele colocava ações sem direito a voto obtenção pelo controlador de benefícios privados em especial na venda do controle a gente já mencionou esse ponto não é um ponto exclusivo do Brasil utilização inadequada de ativos da empresa né isso aí também corrente né então fazendas em nome da empresa barcos em nome da empresa o helicóptero a empresa pode até precisar de um helicóptero mas às vezes não é aquele modelo passeio né às vezes pode ser um modelo para pulverização agrícola e aí vai depende do business abuso em negócios com partes relacionadas quer dizer um verdadeiro esvaziamento do resultado da companhia aberta né escoando o resultado para companhias fechadas nas quais o controlador é o único sócio adicionalmente desconto por falta de transparência então por muito tempo é coisas como relatório trimestral demonstrações financeiras balanços do resultado foi considerado um luxo a CVM fica enchendo o saco com isso né então assim não havia uma disciplina de informar e qualquer um seja banco seja investidor para colocar dinheiro numa empresa quanto menos transparente mais caro isso vai custar então no caso do banco é um juro mais alto no caso do investidor é um preço mais baixo fala bom eu não pago mais do que isso e aí você sempre tinha uma uma diferença porque o controlador que estava lá dentro fala imagina minha empresa vale muito mais do que isso porque ele sabia que inclusive os resultados públicos eram piores do que aqueles que efetivamente eram porque tinha outros resultados que não apareciam né não eram oficiais essa é uma situação típica de países com a mesma estrutura de capital não é uma exclusividade das empresas brasileiras então assim para o nosso complexo de vira-lata né é bom saber que assim não é uma coisa que acontece só aqui acontece no mundo inteiro inclusive eu não sei se vocês conhecem uma revista que chama Capital Aberto e ela estava trazendo uma matéria esse mês sobre desvios de governança em estatais de outros países China Índia país mais perto desculpa quando acontecer que eu vou baixando vocês falam não precisa pode falar fala mais alto tá bom então assim é uma situação que infelizmente existe no mundo inteiro e a gente tem que batalhar por mudar essa situação no caso do Brasil o que se percebeu é que assim era preciso forjar uma convergência de interesses era preciso fazer isso meio que a força os investidores queriam maior retorno e mais segurança as empresas capital a custos menores a adoção de melhores práticas de governança corporativa surgiu como o que fecharia essa equação vai trazer mais segurança mais informação e mais controle por parte dos investidores e um acesso a um capital menos caro ou um capital mais parceiro por parte das empresas então em 95 a gente teve a criação do IBGC que é uma instituição privada que visa disseminar as melhores práticas a criação dos segmentos diferenciados de listagem da Bovespa no ano 2000 e a Sabesp foi uma das primeiras meio empatado ela e a CCR a Sabesp é a primeira a migrar do mercado tradicional para o novo mercado e a CCR foi a primeira a abrir o capital lá as duas em busca disso de falar assim olha eu estou comprometido com um ambiente de prestação de contas transparência responsabilidade que era importante para atrair o investidor naquela hora e também no ano 2002 a CVM ela lançou uma cartilha com melhores práticas de governança eu não vou entrar nessas várias iniciativas ou vou só tangenciar no caso do IBGC esse ano está tendo a quinta revisão do código de melhores práticas de governança corporativa em vigor está a quarta edição e então como recomendação geral o que ele fala quanto a propriedade o IBGC recomenda uma ação um voto recomendação para acordo de sócios e recomendações para as assembleias então os acordos de sócios visando sempre preservar o melhor interesse da empresa evitar que às vezes questões que são familiares venham a atingir o próprio conselho e nas assembleias a questão de favorecer a máxima participação dos acionistas e a outra questão é entrada e saída de sócios como a maior parte das nossas empresas são companhias fechadas e também como das que estão listadas em bolsas muito poucas têm uma liquidez suficiente o que se coloca é que é importante quanto a propriedade você fazer uma previsão estatutária de como se dá a entrada de novos sócios e como se dá a saída de sócios que não estão mais dispostos a continuar na sociedade que esse também é um motivo que acaba levando muita empresa a brigas entre sócios e que põe em risco a própria sobrevivência da empresa então é sempre a governança tem sempre a ver com uma questão de antecipar situações de conflito de interesse antecipar situações de conflito puro e regrá-las antes delas acontecerem porque aí quando acontece você joga a luz e fala o que está acontecendo está acontecendo isso e isso esse sócio quer isso o outro quer aquilo qual é a regra nesse caso esse vota esse não vota ou esse sai por um valor uma avaliação feita assim feita assado pago em não sei quanto tempo então assim isso é importante porque o que a gente está buscando a sobrevivência da empresa no longo prazo e o respeito àqueles que estão dentro dela no conselho de administração o IBGC prega com melhores práticas responsabilidade do conselheiro quer dizer sentou lá é para agir de acordo com o melhor interesse da empresa e não pode dizer que não sabia não entendi não votei se você tem uma discordância registra em ata porque isso pode ser cobrado de você competências e composição aqui tem algumas algumas indicações que assim conselho não é para ser grupo do bar quer dizer não é para o controlador chamar os amigos dele ou o pessoal que frequenta a casa dele você tem que ver quais as necessidades da empresa então se é uma empresa que está buscando uma inserção internacional talvez seja conveniente ter um conselheiro independente que seja um especialista nisso em mercado internacional inserção daquele setor em outras praças pode ser que a empresa tenha uma questão importante de RH trazer um especialista ou seja precisa cada empresa não existe um conselho ótimo mas o que a gente sabe que não funciona bem é um conselho em que todos os conselheiros são muito parecidos então assim eu tenho uma empresa que é cliente do escritório e eles fizeram um trabalho super interessante porque eles eram do mercado tradicional aí passaram para o nível 2 passaram para passaram direto até para o novo mercado não foi nem para nível 2 e depois teve uma avaliação de mercado que eles acabaram não saindo muito bem em governança e eles ficaram muito bravos e eles falaram mas por que? e tal vocês tiveram uma nota muito baixa no conselho mas por que? eu falei olha porque vocês tem um conselho só de homens todos da mesma faixa de idade entre 60 e qualquer coisa e 70 e muitos todos alemães ou de origem alemã todos engenheiros então foi considerado que o conselho não é capaz de pensar fora da caixa todo mundo pensa igual aí uma parte grande eram ex-executivos da empresa e aí eles quiseram tirar um sarro e eles falaram para mim assim então arruma a conselheira japonesa de 28 anos porque aí ele matava a coisa da diversidade de idade de gênero e de raça de gênero então eu falei assim olha com essa cabeça vocês não vão a lugar nenhum porque assim tem que haver um entendimento de que a diversidade no conselho ela agrega ela agrega um jeito diferente de ver se você vai pôr todo mundo para pensar igual às vezes não precisa nem conselho porque o próprio CEO deve ser um alemão de cinquenta e poucos anos engenheiro e vai chegar na mesma conclusão então a recomendação é que assim as competências sejam avaliadas de acordo com as necessidades da empresa que podem mudar ao longo do tempo quer dizer uma empresa que resolve abrir para um novo campo de trabalho vai precisar chamar alguém que entende daquilo uma empresa que pretende fazer um movimento forte de aquisição de outras empresas talvez convém a trazer um conselheiro que entenda bem dessa coisa de fusão e aquisição e a composição também em tamanho o conselho tem que ser suficiente para ter uma diversidade mas também para não sobrecarregar a empresa às vezes não precisa um conselho enorme muitas vezes um conselho enorme tem muita dificuldade de deliberar conselheiros independentes o IBGC ele recomenda não só a presença de conselheiros independentes como uma maioria de conselheiros independentes isso também é uma coisa que como eu estava falando não é uma ciência exata governança corporativa e tem muita gente lá fora onde essa prática até já é mais seguida de você ter tudo conselheiro independente eles falam assim não adianta um bando de independente precisa ter alguém que conheça muito profundamente a empresa tem que ser um mix então acho que assim bom senso tem que prevalecer conselheiro independente não basta ser de fora da empresa ele não pode ter vínculo com a empresa não pode ser um CEO ele não pode ser alguém que presta serviços para a empresa não pode ser um grande fornecedor da empresa quer dizer tem que ser realmente alguém desvinculado de interesses em relação à empresa e com competências que façam sentido naquele conselho comitês do conselho quer dizer não dá para o conselheiro ir a uma reunião e achar que aquilo é suficiente uma empresa ela é muito complexa e quão mais complexa mais esse conselho vai precisar de apoios e esses apoios são especializados então o melhor é o que? você ter comitês de apoio ao conselho esses comitês são formados em geral por conselheiros a recomendação é que haja participação de conselheiros independentes em alguns deles exclusivamente de independentes e que eles possam também chamar especialistas ou para integrar o conselho ou para integrar o comitê ou para ajudar o comitê a preparar o que ele vai recomendar ao conselho então isso trata essas são as recomendações quanto ao conselho quanto à gestão é a responsabilidade da gestão quer dizer o CEO tem que estar o tempo todo sabendo que ele responde por tudo o que está embaixo dele e ele é uma ligação entre a diretoria e o conselho então muitas vezes embora ele participe do conselho e não possa votar em muitas das deliberações às vezes o regimento já proíbe que ele vote eu participo de um conselho que o CEO não vota ele fica lá é membro do conselho um membro sem voto por quê? porque tudo que a gente discute tem que ver com a atuação dele então é difícil você fala assim bom, agora eu tiro o meu chapéu de CEO e ponho o meu chapéu de conselheiro e vou avaliar o desempenho do CEO acho que nem com lobotomia você consegue fazer essa divisão mas ele tem que estar presente para evitar ruídos porque se a diretoria toma conhecimento de deliberações do conselho simplesmente por uma ata talvez ela não entenda nada do que foi assim e o calor da discussão e quem achou isso e quem é o conselheiro que falou não sei o quê olha, passou mas passou aqui foi o voto de Minerva do presidente entendeu? então ele tem que fazer essa ligação e ele tem que ser aquele também que traz a informação antes dela ser um problema ele fala assim olha, estamos com uma luzinha vermelha piscando em tal projeto ou em tal área e levar para o resto da organização as orientações do conselho conselho fiscal conselho fiscal eu nem coloquei o conselho fiscal quando a gente falou dos órgãos de controle porque ele é uma absoluta jabuticaba ele só existe no Brasil ele não é o comitê de auditoria porque o comitê de auditoria ele é formado por conselheiros do conselho de administração e especialistas e pode até ter gente da casa mas ele tem por missão assessorar o conselho de administração nas suas deliberações o conselho fiscal ele tem por função prestar contas à assembleia geral então eu acho que assim ele surgiu aqui no Brasil quando a gente fez a nossa lei das S.A.s lá a 6404 em 76 para dizer assim olha eu estou chamando você para me dar o seu dinheiro e não ter voto na minha companhia que é a ação preferencial que podia ser até dois terços do capital chamado pela companhia mas a gente tem um conselho fiscal que é alguém fiscal nesse sentido de fiscalização é alguém que vai olhar as demonstrações alguém que pode fazer perguntas para a administração e que vai levar para a assembleia dos acionistas o seu entendimento acerca da fidelidade daquelas demonstrações do que ela está vendo de problema o que aconteceu é que por muitos anos isso não funcionou funcionou no papel você tinha a indicação dos conselheiros os conselhos não se reuniam então assim quando algumas empresas até por estarem listadas em Nova York levaram para lá que passou a exigir pela Sarbanes-Oxley o comitê de auditoria a possibilidade de usar o conselho fiscal como um sucedâneo do comitê de auditoria elas num primeiro momento até conseguiram e eles chamavam de conselho fiscal turbinado depois perceberam que não dá não dá para servir a dois senhores ou seja o comitê de auditoria tem que ajudar o conselho a deliberar o conselho fiscal ele tem que ser isento ele tem que ser afastado da administração e ele presta conta para o conjunto de todos os sócios então algumas empresas que tinham o conselho fiscal turbinado passaram a ter as duas coisas conselho fiscal e o seu comitê de auditoria quanto a conduta e conflito de interesses a recomendação é assim a empresa tem que ter um código de conduta e tem que ter políticas de transparência então isso tem que ser uma tem que estar no DNA da empresa senão não vai funcionar da parte da Bovespa teve a criação do nível 1 nível 2 e novo mercado em dezembro de 2002 a ideia era com instrumentos de governança diminuir a distância entre a regulamentação que existia na época e a proteção que os investidores exigiam quer dizer a gente já tinha uma regulamentação que tinha tirado alguns direitos dos investidores para poder facilitar as privatizações a gente tinha uma legislação que exigia pouco em termos de transparência então como é que a gente supre isso eles encomendaram um estudo não foi na base do AX foi um estudo muito pesado muito bem feito e na época eles perceberam assim o investidor ele ele só entraria com descontos significativos para ele entrar e a empresa aceitar para eles chegarem em um preço igual precisava eliminar esses descontos que o investidor aplicava por falta de transparência por falta de governança e a empresa precisava atender esses requisitos para conseguir usar o mercado como uma fonte de captação entre 95 e 2003 teve apenas 6 IPOs mostrando o quanto era discrepante a percepção de quem está dentro da empresa quanto ao seu valor e a percepção do mercado a partir das informações que a empresa era capaz de fornecer então a estratégia foi melhorar a qualidade do produto direito igualitário para os investidores minoritários mais transparência e o que foi mais importante um segmento de adesão voluntária pelas empresas porque o que aconteceu de 91 92 quando começou a entrar o investidor estrangeiro muito mais exigente se começou a cogitar numa reforma da lei das SAs para trazer esses elementos de governança como uma coisa da lei aí os lobbies se articulavam e essa reforma não saía não saía não saía não saía então a grande sacada foi fazer essa adesão voluntária quem quer vai e até o comentário na época era assim imagina se com esse nível de exigência baixo quanto a transparência e governança já tem pouca empresa querendo vir você vai aumentar isso aí que os caras não veem mesmo e foi um período longo até que o novo mercado decolasse aqui depois no material vocês veem são os dispositivos que os níveis diferenciados trouxeram esses verdinhos aqui são os que tem a ver com transparência dispersão quer dizer no mínimo 25% do free float no mínimo 25% do capital no free float quer dizer na mão de outras partes para não ficar aquela empresa que tem tão pouca ação no mercado que o controlador ignora esse participante aí a gente tem os requisitos de governança e os direitos societários adicionais aqui eu coloquei essa barra que é a lei então daqui para baixo a lei já pede só que isso foi depois da mudança da 10.303 porque quando foi lançado em 2000 a lei ficava aqui embaixo e aí foi incorporando por isso que eu digo governança é uma jornada só que à medida que a própria lei traz para si os elementos de governança a boa governança tem que buscar um estándar mais elevado ainda tem que se melhorar para se diferenciar porque se cumprir a lei todo mundo tem que cumprir então para ter as melhores práticas tem que melhorar essas práticas efetivamente aqui em vermelhinho eu coloquei o que são as alterações da reforma dos segmentos em 2011 mas a gente vai ver isso quando vê a governança da Sabesp como a Sabesp ela está aqui eu vou comentar o que significam essas disposições foi mais para vocês terem uma ideia então aqui mercado tradicional cumpre estritamente a lei nível 1 antes cumpria só requisitos de transparência agora a gente já tem alguns de governança tem a ver com separação da função do presidente do conselho o CEO a política de negociação da empresa tem que divulgar e assim vai o nível 2 tem todos esses direitos e o novo mercado a mesma coisa do nível 2 só que só pode ter ação com direito a voto não existe mais a preferencial aqui eu vou passar rápido é que todo mundo gosta de número da bolsa aí aqui a gente tem olha de 2001 a gente só tinha mercado tradicional aqui a gente tem 191 companhias desculpa aqui 2000 que foi lançado no 2001 a gente tinha só companhias que migraram do tradicional para o nível 1 aí a gente começa a ter uma migração para nível 2 lançamento de ações no novo mercado e aqui então a gente tinha aqui que entrou a Sabesp esse dois em um é CCR e um é Sabesp no novo mercado e aí foi crescendo a partir de 2007 é que teve um grande boom isso aqui se deu até 2007 2008 agosto teve o problema do Lehman tudo aí ficou mais difícil e a gente perdeu um pouco essa esse crescimento forte que o mercado vinha apresentando hoje a gente tem 191 companhias listadas nos segmentos diferenciados que ganharam um segmento a mais 2007 para o mercado de acesso quer dizer para empresas que querem uma estratégia de aproximação gradual com o mercado ou que são pequenas e não dá para ir para o mercado já o mercado grande aqui a gente tem que hoje dos segmentos especiais 42% das empresas listadas na bolsa estão nesse segmento mas representa 69% do valor de mercado e 76% do volume negociado 76% dos segmentos diferenciados é novo mercado nível 2 é 13% nível 1 5% aí tem os BDRs e Bovespa mais então o que que o mercado mostrou que o investidor privilegia os níveis diferenciados de governança ele não vai ficar tradando ação que é do mercado tradicional e dá pouca segurança para ele aqui tem os resultados obtidos com a estratégia da BMF Bovespa aqui tem as captações aqui o novo o novo mercado lançado aqui aqui teve 2004 a Natura e a Natura foi um grande marco porque a partir dela várias empresas começaram a perceber que de fato o investidor valorizava uma empresa que tivesse respeito ao minoritário aí a gente teve esse grande impulso aqui em 2007 depois teve a crise e o pós-crise e esse ano nós não tivemos ainda nenhum lançamento mas conjuntura explica desvios de governança no Brasil então os desvios aqui ocorreram assim como no exterior em virtude de condutas não éticas e do relaxamento ou da ausência de controles adequados então a gente volta aqui com aquele ponto gestão e controle são tão importantes uma como a outra gestão sem o controle você tende ao desvio controle sem gestão você não tem lucro aí também não dá a derrocada de grandes empresas às vezes tidas como exemplo de boa governança chamou atenção para deficiências na avaliação e controle dos riscos e esse item passou a ser exigido pela CVM na 480 e também no código do IBGC então assim agora o que se espera de uma empresa que ela traga antecipadamente para o mercado assim olha os meus principais riscos são esses as minhas formas de mitigar são essas o que eu com a minha avaliação de que eles possam ocorrer ou não é essa e a outra coisa é que governança é um processo evolutivo não é uma vacina não basta ter as disposições de governança ela tem que estar muito no DNA e ela depende de uma vigilância constante o relaxamento abre o espaço para os desvios aqui eu coloquei o caso da sadia vocês lembram que tinha sadia e perdigão e as duas eram muito uma competia com a outra e todo mundo achava que a sadia que ia comprar perdigão porque a sadia trazia sempre muito bons resultados e não importa se o mercado de exportação de frango melhorasse ou pierasse ela era sempre uma boa pagadora de dividendos ela era sempre uma empresa vista como olha bela gestão e aí a gente teve aquela situação em que ela fazia na verdade o dinheiro com operações financeiras ela tinha uma vocação mais para banco do que para processadora de alimentos e ela de um dia para o outro com a crise de desvalorização do real ela teve uma perda de 2 bi e meio de um dia para o outro o conselho não sabia o diretor financeiro ele obedecia o presidente do conselho ele não 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 se sentia forte para chegar e pedir a proteção de alguém e com isso acabou tendo a fusão com a perdigão assumindo a sadia ficou o Nildemar um tempo lá como o executivo né principal então assim teve ganância arrogância ineficiência do conselho de administração ilusão de sucesso governança como marketing né isso chamou atenção para um risco que não estava no radar do conselho o conselho nem imaginava que a empresa fizesse qualquer tipo de operação com um derivativo no exterior na primeira no primeiro ajuste negativo limpou o caixa entregou no segundo vê mais o que dá para vender liquida né no terceiro chega para o conselho e fala assim quebrou como a gente estava com uma operação lá fora não conseguimos fechar então assim esse é o papel do conselheiro né é toda hora estar escrutinando riscos mitigadores né e criando uma estratégia fala assim olha tudo bem quem também não assume nenhum risco não vai para frente mas o conselho tem que estar ciente quais os riscos e as oportunidades estão associadas e até onde a gente vai lá no material online tem muito mais casos tá eu não estendi muito né a outra foi as empresas X né lançadas como projetos tiveram uma valorização acionária impactante construídas no âmbito de uma estrutura vertical então o resultado de uma dependia diretamente do resultado das outras e avaliadas com base em expectativa de sucesso excessivamente otimista as quais não se confirmaram conduziram todo o grupo a uma desvalorização vertiginosa expondo-se a um endividamento geral então aqui teve falha dos guardiões de mercado ganância arrogância ineficiência do conselho falta de ética excesso de concentração de poder ilusão de sucesso regulação deficiente regulação deficiente até eu não fiz vermelho foi menor o papel da regulação deficiente mas a governança como marketing o cara foi lá listou todas em novo mercado fazia todo aquele todo aquele de grande empreendedor e aí eu não sei se vocês lembram mas teve uma época já estava começando a fazer água e o Malan era do conselho pediu para sair e aí ele saiu mas não fez o registro em ata do motivo da motivação da saída então provavelmente vai ter algum tipo de questionamento por parte da CVM mas aqui a gente vê ninguém tinha uma exata avaliação do risco dessa estrutura quer dizer se era uma empresa que dependia para ir bem ela vendia para outra que era do mesmo grupo então uma dependia da outra para ir bem quando as coisas começam a não ir bem o grupo todo vai para baixo a outra coisa que foi muito flagrante nesse caso é o uso do excesso da informação como uma forma de desinformação do mercado então assim os poços achados a extração de barris e não sei o que a mesma notícia era requentada como um fato relevante N vezes até o outro dia eu estava numa palestra e tinha uma pessoa de fora do Brasil e uma procuradora que está cuidando desse caso e aí ela insistia muito que a CVM não tinha olhado que o fato relevante era irrelevante e ela queria acionar a CVM também e aí a gente perguntou para ele como é que é isso lá fora e ele falou não o regulador ele olha ele não entra no conteúdo até porque às vezes o conteúdo é de um teor técnico que tem que contratar alguém mandar a campo então assim existe também uma presunção de boa fé daquele que está informando mas enfim a gente tem tido uma demonstração frequente e sucessiva de que assim o desastre ocorre sim o risco se materializa sim e acaba com a empresa eu vou falar mais de risco de desvio chegando das estatais nessa parte aqui porque inclusive tem coisas novas acontecendo para evitar esse tipo de coisa e eu acho que isso é super importante vocês saberem então aqui a empresa de controle estatal ela tem as suas especificidades eu acho assim ela está sujeita às regras de governança mas ela tem características que são especiais ela é constituída já bem aqui razões filosóficas mas é um é um bem entre aspas sim pode ser por uma orientação ideológica nacionalista ou de inclinação socialista fala não a empresa vai ser do estado ou pode ser que a empresa tenha um papel na redistribuição de renda ou ausência de um mecanismo que seja suficiente para garantir o retorno da iniciativa privada e aqui também tem a questão do volume de investimento que pode ser também incompatível com a iniciativa privada e aí você tem a necessidade do estado entrar como empreendedor como razões práticas a gente tem a incapacidade do estado de prover um ambiente regulatório ou fiscal propício à iniciativa privada então às vezes fala assim puxa mas se eu entregar aqui na mão dos privados a população vai estar entregue aos abutres porque eu não tenho como impor uma regulação que assegure um ambiente de respeito a esse consumidor ou pode ser que o estado reconheça que fala assim bom eu acho que é melhor eu cuidar disso porque eu não vou ter como fiscalizar esse privado fazendo esse trabalho incapacidade do estado de controlar o agente privado e evitar o surgimento de monopólios então seria uma questão ligada mais ao funcionamento e a garantia de que aquele serviço eventualmente ligado à ação daquela empresa chegasse a todas as áreas necessárias e não apenas naquelas em que faria sucesso faria sentido financeiramente fosse um sucesso financeiro uma coisa que fala assim olha eu atendo esse pessoal aqui da região sudeste e lá no Acre o pessoal que se arranje porque lá não vale a pena é pouca gente a infraestrutura necessária é muito pesada não vou não vou fazer isso é da literatura é até uma uma matéria que está lá indicada como leitura recomendada o que se diz da empresa estatal é que ela em geral está sujeita a restrições mais brandas em termos orçamentários ou seja a empresa de controle estatal não quebra sempre tem um socorro a empresa privada faz errado e quebra o Ike mostrou que quebra e outras mostram que a empresa estatal recebe um socorro são mais protegidas contra ações de tomada de controle via mercado e são mais protegidas da situação de falência aqui a situação de tomada de controle até porque em geral o Estado não coloca mais do que 50% mais uma ação em poder do público operam em áreas nas quais a competição com o setor privado é pequena ou inexistente adotam padrões de transparência e prestação de contas diferentes daqueles do setor privado orientados principalmente para o controle dos gastos públicos que foi o que a gente viu por exemplo do uso lá da Petrobras para segurar a inflação tudo isso está escrito no material não precisa anotar o pessoal que está anotando não permitem identificar um claro proprietário mas vários potenciais proprietários buscando objetivos diferentes construindo uma cadeia difusa de interesses então aqui é que a gente tem uma característica que é um complicador se a gente na empresa que se tornou grande a gente tem uma diferença entre o interesse de quem é gestor e de quem é proprietário nessa daqui a gente tem outros vários interesses que não são tão transparentes mas são interesses eventualmente políticos de facções de grupo de governo às vezes dentro de um próprio partido e aí a coisa vai ficando cada vez mais complexa de ser entendida e de ser encaminhada esse quadrinho tenta mostrar isso aqui você tem a sociedade que precisa dos serviços o governo se interpondo no meio com uma empresa de uma empresa operacional da qual ele detém parte você pode ter políticas fiscais e de preço políticas para partes relacionadas conflito de agência nomeação de administradores tudo isso endereçado nesse relacionamento e isso seria o ideal e aqui você teria investidores privados chamados a aportar capital achando que haveria um respeito a essas disposições aqui deixa eu voltar no o que a gente vê é que acaba não acontecendo muito isso e que as distorções mais frequentes estão ligadas a um corporativismo exacerbado falta de compromissos com os resultados da empresa então assim até por conta do interesse público se fala a empresa não deu lucro mas isso é natural porque ela é uma empresa que o tipo de serviço que ela está prestando não é para dar lucro mesmo mas se não é para dar lucro não chama o acionista para aportar capital risco de aparelhamento político partidário então assim se não tiver clareza que você tem quadros concursados não sei o que você tem aquele loteamento mudou o partido aí vem uma nova leva quem é do quadro estável se desmotiva porque fala poxa e os quadros os quadros de de chefia ou de como se fala de confiança não sei o que vão ser sempre ocupados por gente que não sabe do negócio e e isso dá uma coisa assim que não é só o não é só o problema do cara não saber o problema é que os caras que sabem também ficam desmotivados então é uma uma avalanche é uma coisa que vai em cadeia e o risco de corrupção eu estava comentando com a Maria Antônia e quando eu apresentei isso aqui dois anos atrás eu eu tinha muito receio da reação do pessoal eu falei hoje eu posso apresentar porque assim se materializou né eu assim não espero não ferir suscetibilidade de ninguém porque a gente viu que assim tem empresas e empresas e e ficou claro que aquelas que tem mais governança se protegem melhor dessas distorções possíveis então no caso da Petrobras né é um caso que então eu estou trazendo como um caso de desvio em que a empresa tem a união como acionista controlador o o o escândalo foi desencadeado pela Lava Jato em 2014 corrupção envolvendo a Petrobras situações que envolvem corrupção de funcionários fraude de licitações superfaturamento de obras e para garantir financiamento de partidos políticos grave situação da companhia ameaça mesmo a manutenção do seu grau de investimento e a confiança do mercado né aqui a gente teve o bingo né quer dizer todas as possibilidades de erro na condução da governança da empresa aconteceram falharam os guardiões de mercado ganância arrogância falta de ética ineficiência do conselho excesso de concentração de poder ilusão de sucesso né quer dizer quantos atos quantos fatos relevantes saíram da Petrobras sobre pré-sal sobre novos postos tudo e o e a governança como marketing também era usada a governança como marketing né eu acho que aqui por exemplo é uma situação em que a gente deixa eu voltar aqui em que a gente vê numa situação de crise como você pode ter uma uma condução mais alinhada ou menos alinhada aos princípios de governança né então uma coisa que eu acho que assim merece um destaque aqui no caso da Petrobras foi quando finalmente o governo decide afastar a presidente e a sua diretoria envolvida nos escândalos por mais que ela dissesse que não sabia mas quem senta naquela cadeira não pode falar isso assim não é mais possível falar isso agora em vez de trazer uma pessoa de grande competência traz um cara que ele também já estava um pouco respingado de escândalos de má conduta de falta de conduta ética num posto que ele ocupou anteriormente né então eu acho assim não é uma questão de puxar a sardinha para a brasa de vocês mas eu acho a crise da Sabé é uma crise diferente né mas eu acho que quando o governo do estado vai lá e busca um técnico reconhecido internacionalmente para ser presidente quando o governo do estado acha um um secretário de recursos hídricos de reconhecimento internacional você fala assim olha tivemos um problema que era acertar no outro é tivemos um problema e queremos esconder porque tem mais coisa aí para vir né que era um cara meu lá que deu uma filtrada no que sai né então assim é por isso que eu acho palpitante a gente falar de governança nesse momento atual do Brasil e tem coisas muito legais acontecendo então assim a gente já tem algumas iniciativas do IBGC da BMF Bovespa e a gente teve até mesmo uma iniciativa da CVM que se refletiu a CVM todo ano ela solta um ofício dizendo como é que deve com orientações para o preenchimento das informações financeiras as informações devidas ao mercado e ela fez um endereçamento muito específico para situações que embora ela não tenha dito que se referiam a Petrobras a gente lendo vê que ela estava falando disso de quantificação dos estragos possíveis e assim por diante o IBGC ele lançou uma carta de opinião e ele está prometendo uma carta de diretriz específica para o tema governança e empresa com o estado como controlador e aí ele quer abranger estado união estado estadual e municipal não importa vai ser uma orientação bem geral e um guia de boas práticas de governança corporativa para as empresas estatais esses dois documentos aqui estão em elaboração esse documento vocês tem o link para acessar ele é bem interessante o que ele fala é o seguinte tem que delimitar interesse público então não pode falar assim ah não dá dinheiro mas é porque é do interesse público ah a Petrobras importava gasolina mais barato do que vendia mas é porque era do interesse público quer dizer o interesse público ele tem que ser delimitado dentro dos atributos intrínsecos da companhia a administração tem que ser responsável e tem que ser transparente e ela é uma administração tão administração quanto uma administração privada porque ela foi ao mercado e captou recursos do mercado então ela está sujeita àquela disciplina tratamento equitativo das partes interessadas né e uma visão de longo prazo quer dizer eu não posso expropriar a companhia porque eu não quero que um determinado preço reflita nos índices né e criar uma situação para ela insustentável no longo prazo segregação de papéis o que eles recomendam cumprimento de deveres fiduciários pelo acionista controlador e administradores da sociedade de economia mista devendo agir de forma diligente desinteressada e refletida em benefício da companhia aqui o que eles dizem é o seguinte uma coisa é o Estado enquanto Estado a outra coisa é o Estado enquanto controlador da companhia a companhia tem um objetivo de lucro se ela não tiver lucro ela não vai pra frente então ela pode até ter que fazer ações que não darão não gerarão resultado ou poderão até destruir algum resultado mas isso tem que ser informado ao mercado e eventualmente o Estado deveria ressarci-la por conta dessa decisão que ela tem que fazer pra cumprir um determinado objetivo é como eu estava falando assim levar um determinado serviço para o Acre vai ter pouca gente pra conseguir pra consumir pra pagar a infraestrutura é de custo pesadíssimo mas tem que chegar tem que chegar a luz pra todo mundo alguma coisa meio por aí então assim a companhia tem que dar transparência fala assim olha uma parte do nosso resultado ele é comido por isso mas é uma coisa que nós temos que fazer o Estado poderia dizer assim olha nós estamos fazendo uma desoneração fiscal para compensá-la disso daqui então o que eles dizem assim essa equação tem que ser mais evidente e é isso que a CVM no ofício que ela soltou no começo do ano ela também recomendou a outra coisa e aí eu fico até contente de saber que a FABESP já está se envolvendo com isso é uma iniciativa da BMF Ibovespa com o apoio da CVM que se chama Programa de Governança de Estatais PGOV a ideia é recuperar a relação de confiança entre os investidores e as empresas estatais vai ser mais um programa é como se fosse um novo mercado para companhias estatais programa de adesão voluntária pelas empresas estatais só que aí listadas ou não listadas dispostas a adotar instrumentos de governança corporativa aí a gente tem o aprimoramento das informações e maior transparência então naqueles requisitos vai ter que cumprir padrões internacionais vai ter que informar num nível mais profundo vai ter que divulgar de uma forma mais compatível com os anseios do mercado melhoria dos controles internos não é admissível que companhia às vezes de um porte enorme tenham controles precários ou controle nenhum adoção de mecanismos de seleção indicação e avaliação de administradores quer dizer não pode mais haver a indicação política os administradores aí são todos os executivos de diretoria e todo o conselho eles tem que ser selecionados com base numa numa avaliação de competências quer dizer o que a empresa precisa e quem são os caras que competem a esse nível quer dizer você não pode colocar alguém que jamais teve uma experiência executiva numa empresa de grande porte para ser o financeiro de uma empresa de controle estatal de grande porte você não pode colocar no conselho alguém que não tem nenhuma experiência a aportar para aquele tipo de companhia então esses mecanismos de seleção indicação e avaliação é que vão ser as ferramentas para evitar o loteamento de cargos a inserção de políticos dentro da empresa diminuir um pouco aquele ruído que decorre de interesses que giram em torno da companhia estatal e que não são muito claros a outra coisa é a avaliação dos administradores quer dizer só é reconduzido aquele que numa avaliação independente tiver um bom desempenho então avaliação do conselho e dos executivos dentro do programa a bolsa vai oferecer o suporte da diretoria de regulação de emissores então ajudando a se estruturar para esses controles maiores que eles vão ser exigidos a como proporcionar essas informações vão ser objeto as empresas de um relatório inicial para a obtenção do reconhecimento de empresa participante do PEGOV e vão ser objeto de relatórios periódicos por parte de gente especialista que diga olha nós encontramos a situação assim o plano de melhora é esse melhor de governança é esse e aí de tempos em tempos e acompanhando se isso está saindo do papel ou não esse projeto vai entrar em audiência restrita a partir da semana que vem e a ideia é que o programa seja lançado e entre em vigor em 30 de 6 de 2015 e do que eu sei essa audiência restrita ou seja a abertura das informações completas do que se pensa para o programa para alguns players do mercado que podem trazer boas contribuições inclui a própria Sabesp então acho que é uma boa notícia aqui a gente vai dar uma passada rápida são os princípios da OCDE a organização para a cooperação e desenvolvimento econômico uma organização internacional portanto que em 2005 já percebendo as falhas de governança no mundo inteiro onde ela tem presença fez essas recomendações ela tinha feito as mesmas recomendações para a governança corporativa e em 2005 ela fez especificamente para o controle estatal então ela fala o seguinte são só seis recomendações e depois nós vamos fazer uma dinâmica em cima dessas seis recomendações estrutura legal e regulatória efetiva para as empresas de controle estatal as leis e as normas devem garantir condições equitativas nos mercados em que as empresas estatais e empresas privadas compitam a fim de evitar distorções do mercado e ser totalmente compatível com os princípios gerais de governança corporativa que tem a ver com essa questão de preservar gerar valor preservar valor e garantir sustentabilidade da empresa é isso que se espera da empresa privada é isso que ela está dizendo a estatal também tem que olhar isso deve existir separação clara entre funções de propriedade do estado e a função do estado como regulador ele tem que saber a hora que ele está sentando numa cadeira e na hora que ele está sentando na outra atuação do estado como proprietário o estado deve agir como um proprietário informado e ativo estabelecer uma política de propriedade clara e consistente assegurando que a governança das empresas estatais é realizada de forma transparente e responsável com necessário grau de profissionalismo e eficácia deve haver autonomia operacional absoluta da administração e divulgação pelo governo dos objetivos gerais das empresas então aqui o que ele está falando é o seguinte a administração ela tem as diretrizes e ela deve persegui-la sem qualquer interferência política quer dizer não era possível que uma Petrobras pudesse comprar mais caro alguma coisa que ela venda mais barato ou seja isso não faz parte de uma possibilidade na cabeça de qualquer administrador por mais júnior que ele seja então é garantir que o Estado não interfira ele como regulador ele pode exigir alguma coisa até a colega fez uma pergunta sobre o papel da Arcesp na governança da Sabesp então a Sabesp como uma regulada ela tem que cumprir o que falar o que a Arcesp mas a Arcesp não pode obrigá-la a fazer coisas que ela não queira fazer a administração dela tem que ser independente dentro da moldura regulatória imposta pela Arcesp tratamento igualitário dos acionistas o Estado e as empresas estatais devem reconhecer os direitos de todos os acionistas e de acordo com os princípios de governança corporativa outra vez está igualando garantir o tratamento justo e a igualdade de acesso a informações corporativas então assim para a questão de governança a informação é a base de tudo participação de minoritários em assembleias deve ser facilitada para permitir a eleição de membro do conselho então assim embora minoritários eles tem que ser bem informados e tem que ser dada condições que facilitem a união entre eles para que num conjunto maior de minoritários consigam colocar alguém no conselho e acompanhar mais de perto a empresa relacionamento com os stakeholders quer dizer com as demais partes interessadas na companhia embora possam não ter um relacionamento contratual com ela a empresa de controle estatal deve reconhecer plenamente suas responsabilidades para com as partes interessadas de suas operações e além disso manter um aberto um canal de comunicação com os stakeholders a fim de ouvi-los quando necessário então ela não pode se encastelar ela tem que estar acessível para a sociedade na qual ela atua e para quem ela presta esse serviço a empresa estatal deve apresentar relatórios sobre as suas atividades nesse campo do relacionamento com os stakeholders depois a famosa transparência e divulgação de informações os mais elevados padrões e aí ele faz uma outra recomendação que o estado deve publicar um relatório sobre todas as empresas por ele investidas incluindo indicadores financeiros valor total do conjunto política de propriedade de sua implementação e por fim a respeito do conselho de administração a recomendação é conselhos de empresas estatais devem ter autoridade competências e objetividade necessárias para realizar a função de orientação estratégica e acompanhamento da gestão os conselheiros devem ter competência relevante e experiência agir com integridade e responder plenamente pelos efeitos decorrentes de suas ações então aqui é mais uma recomendação para você não ter o conselheiro que é despreparado para você não ter o conselheiro que é político para você não ter o conselheiro que tenha que use o seu assento para objetivos que não são o melhor interesse da companhia aqui eu queria propor uma discussão sobre os seis princípios que a gente acabou de ver eu vou eu vou eu mudo a forma da tela para mantê-los na tela o que eu estava pensando antes era de vocês olharem todos os princípios mas eu acho que talvez a gente não tenha tempo para isso a partir da leitura dos princípios das recomendações o grupo deve refletir discutir e identificar os pontos de aderência entre esses princípios e recomendações e a situação da Sabesp considerar a evolução do processo de adição de melhores práticas de governança no quesito em questão e os benefícios que foram alcançados conforme o entendimento do grupo e aí eu recomendo que vocês consigam identificar pelo menos cinco tópicos de aderência da Sabesp eu vou montar uma uma listinha uma transparência com seis um em seguida do outro tá bom então para para a gente não ter repetição tinha que garantir que todo mundo faça vocês acham que dá tempo de fazer dois não então um então vai ser assim o princípio um vai ser até acho que duas filas antes da tela tá aí duas filas antes da tela até não vai dar gente eu vou mais ou menos no rumo a gente vai um lado vai fazer um dois três o outro vai fazer o quatro cinco seis o que a gente garante é que isso não será levado a Sabesp só para não gerar expectativa entendeu já pediram para eu falar isso aqui ótimo então assim se a gente conseguir captar o conteúdo a gente entende que de aderência a Sabesp tem o conselho de administração comitê de auditoria todos os controles internos tem o código de ética e conduta tem a política de fatos relevantes então tudo isso nos ajuda a atuar dentro dessa estrutura legal e regulatória garantindo o interesse de todos os stakeholders tá tá ótimo grupo dois um voluntário para falar da atuação do Estado como proprietário aqui a gente pode falar tanto do do Estado do Estado do Governo do Estado de São Paulo como um proprietário de várias ações dentre as quais a Sabesp como pode falar da Sabesp como também uma proprietária de participações em outras empresas né aí como vocês quiserem já é em geral quem pergunta eu consegui falar graças a Deus é o grupo discutiu duas situações a primeira a Sabesp como exemplo e aquela 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 outra empresa né que cometeu que cometeu agora há pouco é a Sabesp no sentido de o Estado enquanto Estado tratar questões estatais e o Estado enquanto acionista tentar tratar situações enquanto acionista daquela empresa porém uma questão uma questão de ordem que é olha se aquela empresa foi criada para sanar uma situação que o que o a privada a iniciativa privada não conseguiu resolver é muito difícil fazer essa separação em especial numa empresa que ela é não há concorrência é só ela aquela outra aquela outra empresa a Petrobras você ela diferentemente tem mercado ela poderia muito bem ter separado aquelas situações o nosso caso é mais é mais sensível essa separação tem que usar a empresa muitas vezes para atender uma demanda do Estado do Estado que é mais o produto que nós fornecemos então essa é uma discussão é rica se encaminha nesse sentido e essas nuances da o que é ético e não é ético o que é privado o que é público e você acha que a empresa consegue dar transparência dessa sua atuação enquanto executora de uma função pública por exemplo acreditamos discutimos isso também acreditamos que até o presente momento a companhia só fez provas disso que o senhor acabou de falar até pela indicação da presidência buscar busca-se uma pessoa não que opinião particular não daqueles que aqui estão não tem o conhecimento técnico para fazer frente às demandas mas são outras questões de mensagem ao público olha o que eu estou fazendo uma questão de comunicação o nosso entendimento porque o corpo técnico nossa opinião ele é competente ele tem conhecimento aqui eles vieram agregar valor porém são outras questões institucionais de comunicação e de imagem que também busca se alinhar na teoria ou na prática da governança ou seja são várias questões que vão se sobrepondo para se buscar o bem maior da governança eu acho que tem também uma questão que o corpo técnico muito qualificado muito especializado ele também encontra um interlocutor melhor quando você tem um presidente que é um especialista do que se fosse um bom CEO de qualquer outro ramo porque talvez esse cara que tem a especialidade na área ele entenda melhor aquilo que o corpo técnico traz como demanda ou como solução eu acho que isso é uma coisa importante está ótimo de quem viu o tratamento igualitário dos acionistas quem quer falar vou ficar igual o Mário daqui a pouco na verdade a gente teve um pouco de dificuldade porque não é muito a nossa praia essa parte dos acionistas de ninguém do grupo mas o que a gente sabe como a gente está no novo mercado e também está lá em Nova York que todas as boas práticas são seguidas e imaginamos nós que a gente segue aquela questão de ser um voto por ação e também achamos mas não temos certeza que os fazemos o tag along sim tem que fazer porque é condição do novo mercado está ótimo grupo 4 quem quer se voluntariar para falar sobre o relacionamento da Sabesp com seus stakeholders bom a gente elencou os stakeholders e foi buscando ações que a gente identifica na companhia então com relação a clientes existe o programa de agente comunitário com relação a poder concedente temos participação ativa no sistema de gerenciamento dos recursos hídricos dentre eles comitê de bacias é isso? participação no novo mercado elencamos semelhante ao item 3 no trato com os acionistas seguimos todas as recomendações com fornecedores temos sistemas processos métodos para garantir concorrência garantir não monopólio então e aí a gente estava buscando aqui algum algum item para relacionar com relação aos colaboradores mas a gente optou por se eximir da polêmica são tantas iniciativas vou me julgar impedido porque eu sou parte interessada está certo já aprendeu agora o último grupo o grupo 5 transparência e divulgação de informações quem se voluntaria? para falar de transparência e divulgação das informações a Sabes tem algumas práticas que são as práticas contábeis aderentes a CVM que é a comissão de valores imobiliários auditorias externas a gente tem relatórios financeiros que a gente emite porque as nossas ações estão na bolsa de Nova York e também estamos presentes no novo mercado e também somos aderentes a Sarban e Oxley e também temos políticas de responsabilidade social então isso aí gera essa transparência necessária para essa nova fase do mercado está ótimo obrigada e o último um voluntário para responsabilidades do conselho de administração pega a força um e manda falar pega a força bom eu entendo que vocês não querem falar do assunto mas então vamos tocar para frente isso aqui foi o que a gente viu e vamos lá para o último tópico uma passagem rápida então sobre governança corporativa na Sabesp então a Sabesp ela se tornou companhia pública de capital aberto em 94 e ela em 2002 aderiu ao novo mercado a ideia era o que se qualificar para buscar recursos de que ela necessitava para cumprir seus planos de investimento para facilitar o acesso ao mercado internacional ela definiu uma estratégia de contínua melhoria do padrão de governança aderindo ao novo mercado lançando a DR nível 3 que é o nível de governança mais exigente da Bolsa de Nova York e teve uma trajetória de bastante compromisso com essa decisão então a governança na Sabesp é um conjunto de mecanismos de incentivo monitoramento que promove o alinhamento entre as ações dos executivos e os interesses dos proprietários aqui a gente tem a origem a propriedade de gestão separadas então é isso que estava exigindo as técnicas as práticas de governança principais instâncias o conselho com o seu comitê de auditoria e risco a auditoria independente e o conselho fiscal a auditoria interna faz parte também mas isso tudo está lá no site e não não tinha um destaque específico os princípios são aqueles já consagrados que sustentam a governança corporativa no mundo inteiro aqui é uma estrutura que mostra a gente tem aqui a instância máxima de participação dos sócios que é a assembleia o conselho até 11 membros isso aqui está no site da Sabesp o comitê de auditoria sendo um auxiliar do conselho de administração aí a gente tem um conselho fiscal que ele conversa com a auditoria interna mas ele reporta diretamente na assembleia de acionistas o comitê de risco que reporta para o comitê de auditoria e também aqui para a diretoria executiva a diretoria executiva com seis membros aqui nós temos o auditor externo aqui aqui faz parte da estrutura da própria condição de companhia estatal da Sabesp então tem o controlador secretaria da fazenda tem a secretaria e saneamento então isso aqui já faz parte da estrutura de propriedade dela e é muito característico dela ela tem um código de ética então o código de ética é um documento maior da empresa é como ela se coloca no ambiente no qual ela está inserida preocupação com responsabilidade social ambiental gestão ética e sustentável dos negócios perante empregados e comunidade ética permeando todos os processos decisórios e o teor das decisões tomadas respeito à sociedade ao cliente respeito ao meio ambiente respeito às pessoas integridade competência cidadania ontem até me contaram uma história que diz que na época do Covas governador diz que ele chegou para o então na época diretor-geral da Bovespa e ele falou assim eu queria blindar a Sabest ele falou assim hoje estou eu lá eu acho que a empresa é a empresa ela tem que render ela tem que ter gente bem qualificada mas eu não sei quem vai estar lá amanhã como é que eu faço para blindar e aí ele falou assim traz para o novo mercado né e aí foi a a história como começou então a gente vê que ela tem uma questão da ética no DNA anteriormente a adesão a essas iniciativas novo mercado ADR nível 3 quer dizer houve como a gente fala tone at the top houve da parte do controlador do topo da companhia um desejo de uma condução ética dos negócios e ela tem um código de conduta aí o código de conduta ele se aplica a todo o pessoal que atua na companhia né então ele tem uma o endereçamento das questões de meio ambiente prevenção e precaução ambiental educação ambiental excelência ambiental do cliente comunidade sociedade qualidade do produto qualidade do atendimento atendimento imparcial direito à informação canal de diálogo desenvolvimento social relacionamento entre dirigentes e empregados procurando evitar discriminação favorecimento conflito de interesse constrangimento moral sexual e promovendo o direito às informações desenvolvimento de oportunidades e assim vai junto aos fornecedores cuidar para que a Sabesp assuma a responsabilidade na previsão e minimização dos impactos ambientais né e além até do cumprimento da lei e não não permitir favorecimento igualdade confiança tem que ser a base eu acho que assim é importante colocar tudo isso né por escrito e se comprometer com isso eu acho que é um sinal muito importante até porque se acontecer um descumprimento isso é um fator que pode ser falado olha você não precisa falar nada disso mas uma vez que você falou você vai ser cobrado por isso e pode ser penalizado por isso né e o mercado penaliza é no preço aqui a gente tem quais as práticas da Sabesp relativamente à propriedade então a gente tem uma ação um voto isso disposto no estatuto social adesão à Câmara de Arbitragem isso é uma condição do novo mercado a Câmara de Arbitragem é um órgão independente que dirime disputas entre a companhia listada e pode ser qualquer companhia que queira levar o caso para lá mas é obrigatório para as companhias do novo mercado se tiver uma questão entre um acionista e a companhia ou entre sócios da companhia não pode levar a discussão na justiça tem que dirimir na Câmara porque a Câmara ela é especializada e ela tem um prazo para dar um resultado então tem que se comprometer com o resultado dessa arbitragem isso é uma segurança para o investidor de que não vai ter pendências jurídicas se arrastando aí por 10 anos free float no caso é 49,7% o mínimo requerido pelo novo mercado é 25% direito de tega longa quer dizer no caso de venda de controle o minoritário pode sair pelo mesmo preço está no estatuto social os melhores esforços para pulverização do capital ela fez ofertas públicas secundárias em 2002 e 2004 tanto que ela conseguiu uma pulverização de 49% divulgação sobre aquisição e alienação de participações acionárias ela se compromete a divulgar sempre que o detentor tiver mais do que 5% práticas relativas a conselho turma lá do fundo pode anotar não precisa está no material presidente do conselho e presidente da companhia são pessoas diferentes aqui é aquele caso que eu falei nem lobotomia resolve não dá para eu ser o executivo principal e ser o presidente do conselho que deve fiscalizar o executivo principal composição mínimo 5 e máximo 15 membros com mandato unificado de 2 anos permitido a reeleição ela tem 3 membros independentes que é um requisito do novo mercado que é 20% de independente e um representante dos acionistas minoritários responsabilidades aprovação e monitoramento do planejamento estratégico orçamento e investimentos propostos pela diretoria executiva essas são as responsabilidades do conselho está em estatuto e no regimento interno representação dos empregados no conselho atualmente não há mas se houver não pode votar sobre os salários auditoria independente responde ao comitê de auditoria e ao conselho de administração é uma boa prática e eu acho que só não tem auditoria interna reportando para o comitê de auditoria isso ainda não tem assembleia de acionistas isso tem mas é o reporte o principal é verdade nós vimos lá na frente desculpa gente práticas relativas à transparência assembleia de acionistas é convocada com 30 dias de antecedência quer dizer como a Sabesp tem uma base de acionistas estrangeiros muito grandes e eles tem que preparar uma série de documentações para poder manifestar o seu voto fazer manifestar o seu voto essa antecedência é super importante para possibilitar que esse investidor se quiser participe área de relações com investidores divulgação de informações financeiras e não financeiras aos stakeholders faz reuniões públicas com os analistas de mercado e com outros stakeholders se a gente tiver tempo depois os especialistas podem completar pessoal aqui da área de RI conference call faz em português e inglês com analistas e jornalistas trimestralmente sempre que tem informações financeiras e não financeiras divulgação da remuneração divulga a remuneração dos conselheiros e dos diretores em linha com a recomendação da CVM do formulário de referência instituição 480 calendário de eventos corporativos todo antes do ano começar já divulga as datas das assembleias as datas de divulgação dos ITRs as datas de distribuição dos dividendos todos os eventos que serão importantes para a empresa são anunciados antecipadamente o que só é possível quando você tem um planejamento quando você efetivamente trata aquilo como uma rotina a ser rigorosamente cumprida não pode marcar a data da reunião de conselho quando dá na tela ou o presidente falar eu não vou estar aí então muda para semana que vem não pode práticas relativas à prestação de contas o comitê de auditoria tem três conselheiros independentes todos com conhecimento financeiro e um financial expert demonstração financeira anual e trimestral em padrão internacional isso agora é da lei brasileira também mas a Sabesp adota já desde antes desde 2002 auditoria externa requer apreciação do comitê de auditoria e por recomendação desse do conselho de administração controles internos são revisados anualmente pelo conselho pelo comitê de auditoria pela diretoria executiva e pela auditoria externa conselho fiscal é permanente tem cinco membros e um é representante dos acionistas minoritários relativas a conduta e conflito de interesse tem o adesão ao novo mercado relatórios anuais e website trazendo as informações sobre o modelo de governança política de fatos relevantes política de negociação de valores imobiliários preserva apenas aquilo que é sigilo do negócio divulgação de negociações dos administradores de pessoas ligadas se eles negociaram com ações da empresa período de vedação ligado à negociação respeita um período quer dizer num período próximo à divulgação de resultados ou próximo à divulgação de um fato relevante quem dispõe dessa informação não pode negociar partes relacionadas divulgação das transações contratos acima de 200 mil ou de um percentual relativamente ao patrimônio da empresa tem que ser divulgadas proibição de empréstimos conselheiros de administração e diretores não podem contrair empréstimos junto à companhia código de ética e conduta assinado pelos conselheiros pelos diretores e pelos empregados canal de denúncia acatamento de denúncias anônimas isso é super importante o outro dia estava uma pessoa falando assim não a gente tem o canal de denúncia mas também se o cara faz a denúncia anônima a gente não apura porque se o cara não assina embaixo do que ele falou aí o outro cara falou assim você não vai pegar nada nunca porque você tem que ah mas aí eu vou ficar louco porque aí o cara brigou com o chefe manda uma denúncia ele falou assim olha você tem que correr o risco de ter um trabalho a mais mas depois de um tempo as pessoas vão ver que não adianta fazer esse tipo de uso do canal de denúncia não vai levar a nada porque você corre o risco de estar jogando fora o que tem de mais precioso em termos de uma informação e inclusive essa pessoa que era um especialista ele falou assim o canal de denúncia de preferência tem que ficar fora da empresa porque e tem que funcionar 24 horas por dia porque o canal de denúncia que funciona das 9 às 6 o cara tem que ligar de dentro da companhia ou mandar um e-mail de dentro da companhia então assim tem que ser 24 horas por dia um canal que receba aquela informação e tem que dar um retorno para quem denunciou dizendo assim não dizendo dizendo assim olha recebemos a sua denúncia estamos apurando recebemos a sua denúncia apuramos e não constatamos recebemos a sua denúncia apuramos e estamos tomando as medidas necessárias porque efetivamente se confirma a suspeita quanto a responsabilidade corporativa a Sabesp faz parte desde 2007 do ISE que é o índice de sustentabilidade empresarial da Bovespa faz audiências de sustentabilidade desde 2009 tem um comitê de responsabilidade social trata questões como água de reuso construções sustentáveis nova política ambiental está em audiência pública que eu não sei se andou porque a crise andou mexendo um pouco o calendário das iniciativas relatório de sustentabilidade segue o padrão Global Reporting Initiative canal de diálogo com os clientes tem ouvideria agência virtual e comitê de gestão de risco vinculado à diretoria colegiada um representante de cada diretoria e suporte técnico da auditoria interna mudanças recentes agora não é tão recente assim porque a crise se sobrepôs mas o ambiente regulatório e negocial da Sabesp mudou a regulação ela mudou de uma autorregulação para uma regulação externa a Arcesp a agência reguladora de saneamento e energia ela passa a delimitar uma moldura para a atuação da própria Sabesp teve também uma forte elevação de concorrência privada e pública a gente passou a ter empresas podendo atuar no segmento e isso sem dúvida também atingiu a empresa renegociação dos contratos com um grande número de municípios universalização no horizonte de planejamento de 10 anos e aí então uma mudança de foco que agora teve que abrir lugar também para a gestão da crise então aquilo que se pretendia o cobertor é um só tem que cobrir aquilo que é mais urgente então construção da base técnica para uma empresa prestadora de serviços com foco no cliente com foco no cliente uma mudança elevados requisitos em termos de eficiência em todos os planos e a questão da maior seca desde que começaram as medições a 84 anos vai trazer também outras medidas eu eu vou passar aqui algumas algumas iniciativas em resposta a essas mudanças primeiro foi a adoção de ferramentas para monitoramento da execução do planejamento estratégico mensuração de valor e melhoria de controles internos isso é super importante então o balanced scorecard gestão do valor agregado e o SAP que está sendo lá administrado pela Adriana né Adriana ah pelo Ricardo tá bom para ver que essa hora aqui todo mundo quer porque é difícil mesmo é uma coisa super importante mas é em toda empresa é uma 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 muito difícil muito custosa racionalização no uso dos recursos tem o centro de serviços compartilhados melhoria na gestão de risco a construção do comitê de risco que a gente já falou aqui está a composição do capital né mostrando que ela teve grande sucesso na dispersão do seu capital e na atração do investidor estrangeiro isso é informação do site passou a ter uma cobertura muito ampla por todas as grandes casas de research do mundo ela tem uma ela criou um círculo né em que ela embaixo dessa opa dessa regulação externa que ela tem ela estabelece as suas metas obrigações contratuais com esse poder concedente ela é supervisionada por essa entidade reguladora se inscreve num plano de negócios visível para os investidores credores e toda a sociedade com compromisso de universalizar o saneamento na próxima década com sustentabilidade econômico financeira e ambiental aqui entra a governança dela então plano de investimento planejado executado com eficiência plano de capacitação aderente à natureza da atividade de saneamento com isso ela consegue acesso a linhas de financiamento acesso ao mercado de capitais e disso daí da sua boa governança da sua eficiência bons resultados financeiros fluxo de caixa adequado e indicadores de resultados compatíveis esse é o círculo de sustentabilidade dela agora a isso se sobrepôs a questão da crise e além de todas essas iniciativas que o colega comentou para combater a crise do ponto de vista mais operacional tem algumas iniciativas de fóruns de governança que a Sabesp criou em decorrência da crise um é um fórum entre o presidente da Sabesp o diretor da diretoria metropolitana e os secretários estaduais e municipais da área para coordenação de ações de combate à crise isso é um grupo informal mas ele é muito ativo e ele é muito importante é uma questão de levar a transparência a todos os que podem os que precisam dessa informação para atuação nas suas esferas estadual e municipal comitê de gerenciamento do plano emergencial coordenado pela superintendência de planejamento e composto por pessoas-chave de cada diretoria a ideia desse comitê é gerenciar a seca que está avaliada até outubro de 2015 fazendo o follow-up das obras para aumentar a oferta de água e preparar o ano de 2016 dentro de uma nova normalidade quer dizer não vai ter mais uma expectativa de que o regime de chuvas repita o que era antigamente agora a gente sabe que as mudanças climáticas vieram para ficar e é um outro tipo de gerenciamento então a Sabesp está se antecipando já a isso e começando a pensar daqui para frente como é que a gente atua nesse ambiente um grupo de trabalho coordenado pela presidência com representantes das diretorias operacional e a diretoria financeira para desenvolver o modelo Sabesp de combate às perdas de água aqui digamos é uma coisa bem operacional bem específica mas tem esse componente interessante de governança que é trazer presidências diretorias para discutir uma questão que não é estritamente técnica ela vai ter outras repercussões e tem uma outra ação que é extra crise que teve um curso de conselheiro de administração em company pelo IBGC para 25 superintendentes e a ideia é capacitar esses superintendentes a sentarem nos conselhos das empresas nas quais a Sabesp tem alguma participação então assim eu acho isso interessante porque vocês veem assim que a orientação para boa governança ela começa a aparecer além dos limites né ou seja descendo para o corpo funcional e para se espraiar para as empresas das quais a Sabesp participe societariamente então acho que isso é uma coisa muito boa gente em rápidas pinceladas é o que eu tinha para falar fico à disposição o material tem mais informações e agradeço muito a oportunidade espero que vocês tirem proveito dessa manhã para mim foi muito bom gostei da nossa dinâmica aí obrigado